Ganharam maceca suficiente? Pronto. Vamos. Ei, vamos para cima deles. Eu tenho que tirar o casaco. Ok, agora outra coisa que eu quero ver se vocês conseguem ouvir, é... Se conseguem ouvir a música do Roll20. Ah, não, acho que não. Estou a ouvir uma música. Estou a ouvir um riacho. Sim, é isso. Tem? Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Pus um bocadinho mais alto só para confirmar se toda a gente ouve. Sim. Ok, alguém que não ouve? Tanto como quem cala com cento, toda a gente ouve. Ei. Então, vamos para cima deles. Ok. Vocês são os membros de uma unidade que foi criada com o objetivo da manutenção da paz na região de Western Harklands. que fica na terra de Faron. Ok? Vocês são mercenários que, seja por ser de constância da vida ou por vontade própria, decidiram-se alistar. Vocês, neste momento, treinaram bastante, mas ainda não tiveram sequer a vossa primeira missão. Vocês são totalmente inexperientes. No entanto, o vosso sergente, chamado Vlad, vai-vos incumbir neste momento com a vossa primeira missão. Ok? Agora... Unidade. Como é que nós nos chamamos? Como é que vocês se chamam? São os Quack ou são outra coisa qualquer? São os Company of the Broken Sword? São o quê? Eu acho que é o Quack. Eu não tenho visto os Quack. Toda a gente concorda que são os Quack, então? No contexto da cultura pode não fazer sentido, mas somos os Quack. E a paz não é uma solução, o que nós tínhamos dito. É. Precisamente. Ok. Então... Vocês, então, são uma unidade que foi criada. O vosso sergente é o Vlad e ele vai-vos enviar na vossa primeira missão. No entanto, muito pouca informação é-vos passada. O Vlad apenas vos diz que vocês têm que se dirigir a uma pequena aldeia que se chama Slumber Haven. Essa aldeia vive um bocado mais de caça, de pesca e tem... Mas, no entanto, é uma aldeia relativamente importante porque tem algumas conexões comerciais para outras aldeias e portos. Ok? Ele apenas vos diz que o vosso contacto vai estar numa taberna chamada The Peasant's Flask e que o vosso contacto é uma mulher chamada Lilyn Greybash. E mais nada vos diz. Então, após uns dias de viagem, vocês chegam finalmente a Slumber Haven. Conseguem ver? Slumber Haven? Sim. Sim, sim. Ok. Então, vocês entram em Slumber Haven. Nos portões de entrada, em princípio, vocês devem perguntar por onde é que deve estar o The Peasant's Flask. Certo? No entanto, não é muito difícil de encontrar porque onde está aí o número 6. Conseguem ver o 6 do mapa? Uhum. É basicamente... Espera aí, vou tirar isto. É basicamente o estabelecimento dos maiores estabelecimentos que existem nesta região. Nesta aldeia é claramente o maior estabelecimento. Ok. Ok. Então, à medida que vocês se aproximam... E agora vou-vos puxar para vocês verem o interior. Ok. À medida que vocês se aproximam da porta, vocês percebem que está completamente a fechar de pessoas. Ok? Então agora, vou-vos pedir o seguinte. Então eu vou dizer uma ordem de entrada, pode ser? Ok. Então, o primeiro a entrar vai ser o testado. Ok. E então vais arrastar o teu token para dentro. Aperta aqui da entrada. Porque depois estou primeiro a entrar. Ok. Ok. E agora vais ter a oportunidade de fazer uma breve descrição da tua personagem. Algo que, naturalmente, se calhar eles souberam durante a viagem. Estás à vontade. Opa. O... Eu sou o testado do Pito. Ah, isso. Pronto. É testado, afinal, a testa do... Ok. Ok. E então, o... Ele é um bugbear e... Ele é um bugbear e... Como todos os bugbears ele é extremamente preguiçoso. Mas... É mais ainda do que o normal. É... Portanto, ele não quer fazer absolutamente nada. Está sempre a dormir. Ah... E é muito difícil de motivá-lo para... Qualquer trabalho que seja. Aliás, ele passou metade da viagem a dizer... Quando é que a gente pode descansar e quando é que a gente pode dormir. E olha ali umas flores tão lindas para a gente se deitar. Mas... Tem ao seu lado um chicote de anzóis. Usa um escudo. Uma cota de malha. E tem... Parece ter alguma competência. Mas... A incompetência da sua preguiça... Salta à vista. É extrema mesmo. E é isso. Ok. Então... Está o testa do Pito. Está a introduzir. Ok. A seguir. Vem logo a seguir. Raid. Arrasta o teu token então para aqui para o pé de entrada. E apresenta-te. Pronto. O Raid entra. Um rapaz assim... Cabelo comprido. Atado assim na parte de trás. Tem uma... Quarter step. Traduzido para o português. As mãos. Às mãos. Sem... Nada... A cobrir o... O corpo. Pelo menos a parte superior. Não tem camisa. Não tem nada. Não sabe o porquê. Apenas o que não tem. Mostra... São tão largas que ele deve... De vestir as botas por cima. Para elas não estarem sempre a arrastar pelo chão. Para além disso ele apresenta algumas cicatrizes. Uma por baixo do olho. Outras na zona do abdómen. Assume-se que tenha sido uma rixa qualquer. Uma batalha. Ninguém sabe. Ele também não me conta a ninguém. Ah... E pronto. Ele entra... E... Fica... Um pouco... Ansioso. Quando vê a quantidade de... De gente que se encontra numa taverna. O porquê dele sentir ansioso. Ele não sabe. Mas ele sente-se ansioso. Alright. Rei de apresentar. Logo a seguir entra... Radnor. Arrasta o teu touca. No tipo por exemplo aqui. Como que é mais um bocadinho para o lado. Sim. E apresenta-te. É... É o Radnor. Humano. Que veio de uma família de... Uma série de nobreza. Com dinheiro. E classe. Mas... Sentia-se um bocado... Aborrecido. Para sentir... Já estava achado aquilo sempre a mesma coisa. Sentia-se. Então... Mesmo não tendo... Muita experiência. E... Apenas... Uma chata de crédito. E uma cota de malha. Hum... Espera. Repete a última parte que eu não percebi. Ah... Não. Isso tem... 7 reais. Fido a 4 elevados. Fido ao seu... Passado. Portanto... Será isso. Ah... Isso seriam as coisas que os teus colegas saberiam durante a viagem. Que tu falarias abertamente e tudo mais. Alright. Tranquilo. Eu vou-te puxar só um bocadinho para a frente. Mais alguma coisa que queres dizer do Radnor? Hum... Não. Alright. Caos. Next. Sim. Hum... Sou... Kauju Chua. Sou... Minha família toda morreu. Basicamente. E... Entrei nesta academia. E... O que eu digo... O meu lema é... Roubar é uma arte. Porque eu acho roubar. E... O problema é que eu tenho um defeito de grande. É que quando eu minto começo a transpirar bastante. Por isso... Vocês vão saber quando eu vou mentir ou não. E... Pronto. Eu sou uma pessoa que tem um capuche. E... Eu... Tento... Se é para matar... Mato sempre... Às convidas. Não vou sempre... Não vou ao maluco. E pronto. Está tudo. Alright. Ok. Então... A seguir entra... Bri. Ah Bri... Puxa outro token. Já. Já está aí. Ah... A Bri... É uma Huffling. Lightfoot Huffling. Uhum. É... É muito alegre. É... Amigável. É... Trabalha bem as palavras. E consegue enganar bem as pessoas. Por causa disso. Ah... Ela... Fez parte de uma gangue. E... Foi traída. E... E agora busca... Uma vingança contra... Uma vingança contra... A pessoa que... Que... Atraiu. E... É... Alguma coisa... Física ou diferente. Seja lá o que for. Não sei. O que é que é? Ou como é... A aparência física. Por exemplo... Como é que estás vestida? Ah... Ah... Vou... Vou dizer que estou igual a minha foto aí. Que... Ah... Portanto... Estás com o capuz para cima... Vem suma. Encosta... Vais encostar as paredes. Vou. É... É a minha faquinha. É a minha faquinha. É a exata faquinha. Ah... Então... Quando... A trupe apresentada... Pelo menos fisicamente e tudo mais... Quando vocês entram... Vocês apercebem-se então que... Ah... Esta taverna está... Muito bem tratada. Está basicamente toda ela construída em madeira e pedra. Tem uma lareira... Lá ao fundo do lado esquerdo... Que serve também de churrasqueira basicamente. Onde no momento estão a assar um porco inteiro no espelho. Churrasqueira... Maravilhosamente bem. O ambiente é extremamente alegre. Ah... Há muito riso. Existe música. Perto então até da lareira está um dragonborn a tocar música. Pá... Vozes altas... Muito... Muita risada. No entanto... Ao vocês entrarem... Ah... Aliás... À medida que vocês entram... As pessoas não... Não olham para vocês mais do que duas vezes. Ok? Não alteram em nada o comportamento delas. Continuam todos assim na sua amena cavaqueira. Para... Esquer... Uma mulher... Que vos assena... E faz sinal para se sentarem... Na sua mesa. Onde eu estou a fazer o ping... É ela que está-vos a assinar. O que é que vocês fazem? Hum... Pá mano... Vamos lá? Vamos falar com ela basicamente. Sim. Acho que é a minha opção por agora. É... Aproximem-se então. Eu vou ficar aqui à beira dela. Com esse co... É... É... Basicamente ela começa a dizer... Sentem-se, sentem-se. O menino quer sentar onde eu estou sentada. É... Não faz mal. Se quiser... Não tem cadeiras mais... Mais confortáveis. Não há por aí umas espreguiçadeiras. Onde eu posso estar... Mais relaxada. Ela olha para... A hora livre. Estamos dentro de uma taverna. Pá. Isto faz sentido. Depois desse comentário... Depois desse comentário... Depois desse comentário ela... Depois desse... Desse comentário ela olha-vos de alta a baixo e diz... Meu Deus. O que é que me enviaram? É a Lilin então. Basicamente. Não sei. Perguntas-lhe isso? Sim. Eu pergunto-se. É a Lilin que está à nossa espera. Ela... Ela confirma. Sim. Estava à vossa espera. O meu nome é Lilin. Lilin Greybash. Vocês bebem alguma coisa? Ah... Posso ser uma cerveja para mim então. Ok. Cerveja. Ale. Ela olha para ti assim de forma um bocado estranha. Uh! Quatro hails e... Uma água? Para mim assim se faz favor. Caraca. Se querias beber água podias ter bebido lá fora no Coisa dos Cabalos. Mas lá fora está frio. O Will vem ter convosco. Vai-vos dar então as quatro hails que ela já está a beber. E uma água. E ele próprio olha assim um bocado repugnado a dizer que... A dizer que... Pronto. Vou mesmo com o ar de quem é que vem beber a água aqui. Eu estou-me a sentir muito desligado pelas minhas colhas. Eu não me queria sentir assim neste momento. E sim, existe... Existe... Drink Shaming. É. Ele está a começar a transpirar. Ele... Notas uma gota de suor assim a descer-lhe pela sobrancelha? A água que lhe foi dada. Alright. Alright. A Lilin... A Lilin... Então... Depois de... Se apresentar e de dar alguma coisa a beber. Diz... Ok. É assim... O Vlad só me disse que ia enviar... Uma das suas unidades. A verdade é que eu não faço a mínima nenhuma de quem é que vocês estão. Vocês... O que é que já fizeram da vossa vida para merecer estar aqui numa missão? Eu sussurro. Eu sussurro. A unidade já comia porco. Eu sinto muito... A Lilin... A Lilin, no entanto, tem uma grande acuidade auditiva. E ela faz sinal ao Hulu. E... O Hulu faz um sinal ao Entsch. E... A senhora vai trazer então parte do porquito. Do espeto. Eu viro-me para ela. Vem ter convosco. Eu viro-me para ela. Oh! O seu serviço! E ela começa a dar alguma comida. A Lilin diz... Vá! Comam bastante que tem uma missão pela vossa frente. Ah! Nada como uma boa refeição e depois uma boa cesta. Uma boa cesta... Ah! Ele dá que quer dormir um mês. Ah! Vai! Acabou de ter missão? Não podes... Ao dizeres boa cesta... Ao dizeres uma boa cesta, no entanto, a Lilin olha-te com um olhar extremamente reprovador e lança a mão à testa e dizer, eu não sei porque é que me deu ao trabalho. Ela claramente está frustrada porque ela estava à espera de uma unidade bem mais experiente e começa-se a perceber que vocês, tipo, não sabem bem o que é que estão a fazer. Eu também estou a ficar ofendido por causa disso. Estou a ficar ofendido por causa disso. Estou a achar que não somos maus. Já começa-me a ver. Ok. Então... Então... Digam o que é que a vossa personagem já fez no passado. Cada um de vocês, se quiser, por ordem. Por exemplo, começar pelo Caos. Alguma coisa que já tenhaste feito no teu passado para demonstrar, sei lá, uma grande... Pelo teu treino ou coisas assim de género. Fala-lhe o que diz. Já fui espião Pela minha unidade E já fui Como é que dizer Contrator para matar pessoas Contrator para matar pessoas Ok, um assassino Um assassino, basicamente Ótimo Numa vida passada não diria que já foi espião Eu acho que isso parece um erro Não sei o que é que me deu No entanto se tu disseres If in character A Lilian riu-se bastante E diz Isto para espião Ok Reit Conta-me, o que é que já fizeste no passado Pouca coisa Encontrei esta unidade há muito tempo Há cerca de duas semanas Há muito Mas não me lembro muito Antes disso Eu acordei numa carroça E depois agarraram em mim E três semanas passaram E eles juntaram esta unidade E há uma semana que eu os conheço E não fiz nada Eu estou Eu sou completamente Inabilitado para isto Como estás? Ok Portanto, mais verde Era complicado, basicamente Não, eu não sou verde Isto é bege Bege, ok Já dormi Já dormi debaixo de árvores mais experientes Ela olha para o Ragnar Então e tu? Pai E uns Jantei-me escopinhos Que já estavam a Tantar em fazer A minha quinta Quinta da minha família E é isso Ok Então Também não tens assim Tanta experiência Enquanto isso Não Não tenho Ok Lembras Ok Verdes, verdes, verdes E tu Testa Do Eu O meu A minha coisa é mais viagens Já fui Às Às Planícies geladas De Icewind Dale Belíssimas Onde dormi Belas cestas Já percorri os mares Até às florestas De Schulte Lindas Onde dormi Belas cestas Portanto O meu É mais viagem Estava a parecer Que falem de viagem Força Diz Espanta-me Tais-me passo Se quer É muito difícil A minha vida Acho que não é Acho que não é Por vontade própria Neste caso Ela Ela diz que Não só viajas Mas parece-me que Em todo o sítio Que tu viajaste Tu Andas a salientar As cestas Que tu tomaste Em vez de ser Sei lá Combates Que tiveste Ou coisa assim do genre Foram os momentos Que me marcaram Ok Então E tu Oh Halfling Ah não Eu sou muito boa Eu já fiz muito dinheiro Aí na Na minha gangue E Fui pagar cerveja Para todo mundo Aqui Aqui não é preciso Aqui não te preocupes Que eu tenho Moeda suficiente E tenho Pronto Eu tenho conta Aqui na casa Não precisas Te preocupar Não precisas Gastar a tua moeda Diz 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 Não Não disse nada Ah ok Ok Então Depois desta breve Apresentação A Lilian diz Ok A razão pela qual Eu pedi Ao Vlad Uma unidade Especial É porque Eu tenho uma missão Para vocês Então A patrulha local Da qual eu faço parte Nós estávamos a viajar Pela velha estrada De comércio Aqui perto Das Blind Hills Porque Houve relatos De assaltos E coisas desse género Nessa zona E Quando estávamos A andar nessa estrada Nós apercebemos Que havia um raste De destruição E Quando olhámos Pela vala abaixo Logo ao lado da estrada Colada Às Blind Hills Nós Deparámos-nos Então com Uma carruagem Que estava virada Ao contrário Basicamente Ah uau Ok Eu Epá Muito Com jeitinho Aproximei-me Para tentar-me A perceber O que é Pronto Ver mais de perto Do que O que é Que aquela carruagem Parecia Já que havia Os relatos De assaltos E a verdade É que eu deparei-me Que aquela carruagem Tinha sido Completamente Transformada Tinha na realidade Mais uma aparência De uma Uma certa Fortaleza Improvisada Mas claramente Uma fortaleza Porquê? Porque Era aparente Que tinha sido Reforçada Com escudos Havia algumas Fendas Assim Cortadas De forma Algo Grosseira E uma bandeira Até improvisada Pendurada Assim De forma Frouxa No topo Aquilo Pareceu Bastante Sinais De goblins Porque Pelo menos O cheiro Assim Também Nos deixava A perceber Isso Eu começo A esfregar As mãos Ok Mas Havia uma coisa Que aquele cheiro Não parecia vir só De dentro Da carruagem É porque À volta Da carroça Havia Um Fosso Mas Um fosso Inacabado E O que é que Viesse O que é que Estivesse dentro Do fosso Epá Tinha um cheiro Nauseabundo Um cheiro horrível Cadáver Cadáver Normalmente As latrinas São assim Ok Nós desconfiamos Que tenha sido Algo goblin Porquê? Porque Há meses atrás Nós ouvimos Um rumor Que Havia um Goblin Bastante conhecido Que se chama Dib O Mastigador De Hafflings E A Lillian Ao dizer isso Olha Para Abrir Portanto Dib O Mastigador De Hafflings E os seus Capangas De alguma forma Tinham sido Expulsos Do clã Onde eles estavam De um clã De goblins Que até vive Relativamente Perto aqui De Slumber Haven E eles foram Expulsos Porque eles Basicamente O que andavam A fazer Era A lutar Indiscriminadamente E A violência Era de tal forma Alta Por muito divertida Que fosse Para eles Era extremamente Destrutiva E perigosa Para o resto Do clã Então eles foram Expulsos E eu Desconfio Que estes Goblins Expulsos Devem Se ter De alguma forma Refugiado Nas florestas Das Blind Hills E ora Ou eles Descobriram Este vagão De carruagem Ou eles Roubaram Alguém Que passava Na estrada Eu não sei Mas eu só sei Que de alguma forma Transformaram-na Numa fortaleza Goblinoide Improvisada Ok Ok Então A vossa missão É Destruírem A fortaleza Ok Destruírem A fortaleza Por completo E se possível Trazerem-nos À justiça Quem quer Que esteja A ocupar Aquela Aquela fortaleza Ok Não podemos matar Então Acho que Então É sim Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Para mim I don't care Eu não quero saber Esta foi a missão Que me foi passada Por vos passar É trazerem-nos À justiça Mas sinceramente Se os matarem Deste que te hagam Provas Da sua morte Eu não tenho Problemas nenhores Ok Trazer goblins À justiça É sim Nós temos Isso é um conceito novo Eu vou puxar Eu vou puxar De dizer uma coisa É que nós também temos É que como Não sei Se vocês já se aperceberam Nós somos Uma aldeiazita pequenita E nós No entanto Somos um ponto Algo importante Para o império De entrada E passagem De comércio Então Uma das coisas Que nós temos Que ter a certeza É nós temos Um entendimento Com o clã Goblin Aqui perto Eles de vez em quando Fazem as suas Traquinices E tudo mais Mas São relativamente Inofensivos E temos uma boa Relação com eles É assim A gente não quer Entrar Mesmo Eles tendem sido Expulsos do clã Nós não queremos Estar à frontal Ok Mas novamente Eu volto-te a dizer Que da minha parte Não quer saber Eles têm que Pagar Para aquilo que fizeram Ok Mais uma dúvida É no caso Conseguimos Qual é a nossa recompensa Ok Tem A verdade é que Como vocês Trabalham Para o sergente Ele disse Que o incentivo Ficava por nossa conta Ele é esperto Então Vocês têm que compreender É que nós não temos Exatamente muitos meios Mas Primeiro ponto Tudo o que encontrarem Na vossa missão É vosso Ok Ok De resto Nós já Estivemos aqui A mexer Fundos imundos Para vender Algum material Que temos Para manter Aquela estrada segura Que é importante Para nós E estamos disponíveis Então a dar-vos 75 gold pieces Por cada um Dos Cada um Dos Capangas Por assim dizer Que vocês apanharem Ok E se efetivamente For o deep Que estiver naquela fortaleza Só pelo deep Nós damos Os 200 gold pieces Ok 200 pelo deep 200 Ah 200 pelo deep 75 Cada um Dos seus Capangas Ok Ok Ouvindo isto Olha-se para o reino O reino Neste momento Tem Tem encostado Para trás Na cadeira Pés em cima Da mesa Uma das agulhas Que Sabe-se lá De onde é que ele tirou Uma agulha Que aparenta ser algo Como diamante Alguma Uma espécie Não é metal É a única coisa que sabe Apalitar os dentes O O prato de comida Já todo Vazio Ele diz Porquê que não disseste logo isso Considera o feito Ele levanta-se E sai Da Da taberna Porque para ele Já ouviu tudo Ok Ah pá Isto vai dar muito trabalho Então Então pera Por partes O reino está a sair Ok Ele ainda consegue ouvir isto E diz assim Cala-te o urso Anda Então É sempre A queixar-se Do urso Sempre a queixar-se Do urso Um gajo nunca pode fazer nada Eu tenho uma dúvida Há muita gente bêbada No café Ou no bar Ou não Várias pessoas É sim Aparentemente bêbadas Toda Muito a rir A conversarem E diferentes tratos sociais Vocês veem aqui de tudo Há pessoas que estão só de passagem Há famílias que estão daqui Há commoners Há heróis também Portanto há tudo Um bocadinho Tudo por aqui Ok Agora O reino Só para me recapitular O reino acabou de sair Portanto Rei Acabou-te tirar A partir de agora Não sei o que é que se passa cá dentro Não sabes Claro Estás lá fora À espera A Lilian ao ver-te sair Ela volta a olhar para o grupo Assim um bocado espantada E diz Eu ainda não tinha acabado de falar Mas pronto Não se preocupe Ele é do campo Ok Eu para nós vamos Eu pelo menos gosto do entusiasmo dele Ele pelo menos percebe-me bastante entusiasmado De momento ao reino Dá-lhe um ataque de espirros E ele não sabe porquê O que? Espera Por parte De momento ao reino Dá-lhe um ataque de espirros E ele não sabe porquê Ok Nós ouvimos lá fora Ouve-se lá fora Um gajo espirrar Ok Então Continua Continua então Que é ir a ver Ok É assim Eu Também Nós Temos aqui Felizmente Nós temos um bom contacto Com O comércio de poções E uma das coisas que eu consigo dispender A cada um de vocês Inclusivamente aquele que já se pisgou Duas potions of healing Porque Eu vou-vos já dizer uma coisa A missão não vai ser fácil Porque Vocês não são exatamente os primeiros a irem lá Ah Ok Portanto Ok Out of character Cada um de vocês agora Pode colocar no vosso equipamento Duas potions of healing Então Em algum momento Se vocês por exemplo Estão com pouca vida Estão Estão Prestes a proceder Espera aí Eu vou-te a onde isso No equipamento No equipamento Ok A maneira mais simples é Vocês podem ir Por exemplo Lá em cima Do lado direito Vocês têm Ao lado do journal Tem um ícone de dish Compendium Que é com um i Certo? Informação E aparece D&D Fifth edition E vocês carregam Search for spell Não sei quantos Vocês carregam lá E escrevem Potion of healing E aparece Um item chamado Potion of healing Vocês podem Abrir o vosso journal E arrastar para lá A postion of healing E ela vai automaticamente Para o vosso equipamento Ah ok Está bem E vocês podem No número Que existe um número Lá à frente Diz um Vocês podem Passar para dois Vocês têm duas Neste momento Alright A lillian perd É para algum de vocês Poder dar Mais estas duas Que seria para o outro rapaz Neste caso O raid Que acabou de sair Acho que pode não dar Não dar É assim Eu posso não dar Mas Não O espião O espião Leva Eu 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 levo então Para ele Alright A lillian dá então Ao caos As outras duas Do raid Ok Alguma dúvida Até agora Não Ok A lillian vai abrir um mapa Ao mostrar-vos o mapa Aponta-vos para a zona Onde houve os relatos Dos assaltos E onde ela viu A tal carruagem É fácil Mais ou menos De entender Vocês basicamente Têm que seguir Então a tal Rua A tal A tal Cota Do tal comércio Tudo mais A velha estrada E vai estar Do vosso lado direito Numa vala Então O que é que acontece Esta Estrada Está um bocadinho Mais elevada Do lado direito E do lado esquerdo Existe uma ligeira vala E de lá em baixo Ao fundo Não muito fundo Mas 15 feet de distância Coisa assim do género Vocês vão poder ver Então a tal carruagem Que está ligeiramente Colada Às blind hills Está bem? Ok Ok Mais alguma coisa Para ela Da minha parte Não Vocês têm alguma dúvida? A missão não Ok Ok Então Eu queria tentar roubar pessoas Posso ou não? Posso arrumar pessoas Que Então Eu mejo-me para aqui Tendo roubar-me Poxa Já roubaste o gajo O gajo que saiu Há bocado Eu roubei Eu não roubei nada Então roubaste-lhe duas potes Dealing Não Eu fui usar depois Não me preocupe-se Mas que tipo de ladrão É que tu és? Não Mas aí Eu Não Eu vou precisar Viste o do rei de volta É tão fácil Não Não Estão demorando tanto Estão à vossa espera Olha Eu não tinha acabado Eu não tinha acabado de falar Ah desculpa 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 Eu não tinha acabado de falar É por isso É para Eu digo para Ande cá Ande cá Vou dizer para ele Vire para aqui O que é? O que é que estás a fazer assim De Mesmo atrás destas pessoas Não te interessa Por agora Eu dou As duas pessoas De Ealing Então Ah obrigado O que é isto? É para a missão Depois Para o futuro Ah pois é a missão Vai precisar disso Ok É a água Ah a água Fiz Não a água eu não tenho nada A água Estou confuso Não eu não tinha água Eu Então não há Ok Só uma coisa Antes de continuar Espera Antes de continuar Antes de continuar Espera aí Sim Só para lembrar uma coisa Em relação às potions of healing Que eu não Eu expliquei só Que vocês podem utilizar Ela não é tanto Vocês têm que rodar algo Vocês têm que rodar Dois dados Dois d4s Mais dois Ok Ok Vocês podem rodar dados Por exemplo Do lado esquerdo Onde vocês fazem o select E fazem o snap center Mais em baixo Eventualmente Acho que o vosso penúltimo Está lá Um dado Que vocês têm lá Um d4 Um d6 Um d8 Vocês podem carregar Em qualquer um deles Ok Ok Neste caso Seriam dois d4s Então vocês Onde está d4 Se andarem um para a direita Está lá um dois E vocês podem carregar isso E depois adiciona-se mais dois Para o número que vocês fizeram Não é rolling df Df isso é fudge Isso é outra coisa O testa do pit Não é Isso é outra coisa Ok Percebido? Ok Mas isto é na altura Isto é só para vocês saberem Onde é que estão as coisas Se quiserem Neste momento é sem modifier nenhum Mas isso depois adicionava-se A maior parte das coisas Está na vossa character sheet Mas neste caso Podem fazer É a forma mais rápida De vocês Carregarem Por exemplo Se eu disser Alguma coisa simples Para rolarem um d100 Vocês têm logo aqui um d100 Pode haver a possibilidade De terem que rodar um d100 Está bem? Ok Uma coisa que eu me esqueci de dizer É Malta Todas as vossas ações Que vocês fizerem Em qualquer momento Vai ter sempre consequências Ok? Portanto No entanto Vocês podem Isto é Open sandbox Open world Vocês podem fazer o que quiserem Mas há consequências Mas eu quero me roubar na mesma Ah Então Vais fazer o seguinte Vais fazer o seguinte Vais A pessoa está distraída Portanto Podes rodar com vantagem Vais rodar slight event Onde é que Desculpa Desvantagem No coisa No shit Mass advantage Sim E lá para baixo Nos skills Deve estar ao pé de stealth E tudo mais Existe um que diz Slight event Slight event Não Não estou a encontrar Espera aí Espera aí Eu vou meter aqui E ver na minha stream Se conseis ver Não estou a ver Como eu conheço em português É por isso Não sei se Espera aí Deixa-me entrar então Na tua stream Lá de stream Ok Abre lá a tua Character sheet Já está Já está Ah não está para ver Ah espera aí Não dá Ah ok Espera aí Deixa-me só mudar Deixa-me só mudar então O Deixe-me só mudar Pai e-cran número 1 Ok já está Ok Então Do lado esquerdo Onde está Em português Faço lá a mínima ideia Deve ser Predigitização Whatever Essa é essa greca Não em cima Em cima Em cima Onde diz Portividade É acima de portividade Ah aqui É por cima De portividade Acima Prestigitização Ah ok Eu clico Clicas aí Clicas aí Alright Vou sair da tua stream Ok já está Está-se bem Alright Então Diz 13 Alright Ok Assim que vais tentar meter a mão Este gajo aqui Ele basicamente Agarra na tua mão E diz O que é que fez o estado a fazer? Eu só estava Achei que era que estava tudo bem Não estava a roubar nem nada Eu A roubar A Lilian aproxima-se E vai imediatamente acalmar Ah 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 Não 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 Peço desculpa Peço desculpa Pelo 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 Caos Anda 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 Mas é para a mesa Se faz chover Ok Eu vou para a mesa Eu vou para a mesa Eu acordo Eu acordo assim Esterminhado Ah O que é que foi? O que é que aconteceu? Ok A Lilian Desdive Por favor Comportem-se Eu sei que vocês estão cheios de vontade de fazer mil e uma coisas Meus amigos Cumpram a missão por favor Ok Ok Portanto eu volto a lembrar Destruam a fortaleza E tragam-a à justiça Todo e qualquer habitante naquela fortaleza Se os matam Se não os matam Deixam o vosso critério Mas tragam provas Mesmo que Se eles tiverem mortos Da sua morte Mesmo Tudo bem? Ok Portanto eu digo Tchau E volto sempre Eu vou-me embora Olha Só para saberes Neste momento Próxima vez que tu vieres cá As pessoas estão muito mais desconfiadas A partir de agora Tudo e qualquer coisa que tu faças Dentro desta taverna Em Slubberhaven Vai ser com desvantagem Quase Principalmente coisas Stealthy Está bem? As pessoas agora estão de olho em ti Ok Ok Então Vamos nos pôr À aventura E Vocês colocam-se então Na estrada A caminho Então Do local Onde A Lili nos disse Que estava A tal carruagem E à medida que se aproximam deste sítio Vocês começam-se a perceber Então isto Que é Um rastro De destruição Então Primeiro Vocês podem estar As vossas personagens Aqui para a estrada Ok Aqui é a estrada E arrastem As vossas personagens Para aí Já tem três Quatro Falta um Testa do Pito É Ele está dormindo Ok Então O que é que vocês veem? Vocês neste momento Vêm Então um rastro De completa destruição Há carroças partidas Há animais mortos Há tábuas espalhadas Por todo lado Do vosso lado direito Neste caso Da maneira como vocês estão orientados No mapa é para cima Vocês têm a vala No entanto Vocês não conseguem olhar Lá para baixo da vala Vocês teriam que se aproximar O que é que vocês fazem? Vamos fazer Essa investigação Que tem na ficha Serve para ver Se tem algo relevante Aqui Neste caso Poderias fazer Mas olha Vou dizer assim Não te prende Novamente Não te prende Podes olhar e ver O que é que tu O que é que pode ser bom Para a tua personagem Mas não te prendas Com mecânicas Diz-me tu O que é que tu queres fazer Por exemplo Tu Olha Tu dizes Olha Pimenta Quero me aproximar Da vale Quero investigar E aí eu posso dizer O que é que tu podes fazer Ok Eu queria na verdade Enquanto Essas coisas Que consigo ver ainda Queria mais escolher Para ver se Tem algo útil Para mim Ok Não precisas De rolar nada Neste caso Aqui Tu vês uma carruagem Que Está Basicamente Intacta Pelo menos Rodas e tudo mais Mas já está Partida Ok Esta no entanto Está completamente Destruída Tem um animal morto Em cima Tens aqui uma tábua Tens aqui Parte de uma roda Tens ali Mais uma tábua Não há nada De Mais para além Disto do que tu vês Olha o que fizeram Oh coitado do animal Ah uma coisa que tu notas No entanto É o animal Parece Parece que foi completamente Não só desventrado Mas até Mastigado Ah Então foi comigo Básica Comeu um bocado Mas ok E a morrida Indica Que tipo de Ser Que comeu A marca Da boca Podes te aproximar E ver Tens aqui Aproximar Aproxima-se E o que ela vê Então É A marca dos dentes Aparece Aparece Só para ver Se tu podes Rolar Alguma coisa Ok Então olha Rola Rola Investigação Rola Investigation Olha 21 Boa Ok Aquilo Pela maneira Como tu vês A maneira como O animal Foi mordido Tu parece Que na barriga Foram vários Animais pequenos E no pescoço Foi um animal Maior Parece-te até Um animal maior Do que um Goblin normal Um Goblin normal Ok Mas as marcas Na barriga Parecem-te Goblin-oides Daquilo que tu já Viste No passado Ok Tem algum rasto? Sim Existe um rasto O rasto É nesta direção Que é Nesta zona Nesta zona É a tal Vala Portanto Para lá Existe mais coisas Que vocês neste momento Não conseguem ver Ok Vocês precisam Basicamente Se aproximar Da bala Para poder ver Então Eu pergunto a Brito O que é que descobriste? Descobriste alguma coisa? Sim Temos aqui Um claro indício De que há um animal Muito maior Do que o que a gente pensa Um Goblin maior E tens a certeza E tens a certeza Que é um animal? Não sei Não sabe Não sei Não sabe Só posso dizer Eu posso dizer Que a mordida Do pescoço Foi mesmo Feita por algo Muito grande O rei Já ao ouvir isso Decide Investigar Mais nesta zona Por nenhuma razão Apenas É para lá Que o instinto leva Ok Então O que o rei Deve Porque ele está Perto Da bala Ele vê Isto Então O que é que o rei Deve? O rei Olhando para Então Para além da bala Ele consegue ver Uma grande carruagem De madeira Que está virado ao contrário Ele consegue ver O tal Foto incompleto E Neste momento Ok Neste momento Então Perto da bala Quer o caos Quer o rei O que eles Apercebem É que Vocês conseguem ver Que o conteúdo Existe algo Dentro De tal fosso Algo Que Parece Gelatinoso E não só É gelatinoso Mas parece Que Solta vapores É Por isso Ok E olha Só uma coisa Esta distância Basicamente Neste momento Apenas o Caos E o rei Conseguem se aperceber O cheiro É completamente Nauseabundo Cheira Animais mortos Cheira Olha O cheiro É acídico Basicamente O cheiro Que vocês Conseguem sentir Dos vapores É extremamente Acídico Posso saber Se os animais Morreram Da mesma forma Que o animal Que viu abrir Ou não Não percebi Os animais Os cavalos Posso ver Se morreram Da mesma maneira Que abri Ou não Tereis que Te aproximar Deles Sim Mas podes Então Vou me aproximar Deste cavalos Então O rei De sentir o cheiro Cobre o nariz E a boca Sim Eu cobro o nariz Cobre a boca Tudo E afasta-se Completamente Assim Não se aproximem Dali Mas eu aproximo Não devíamos ter aceitado isto Tranquilo Ok Então Agora vamos fazer uma coisa Caos Vai Pausa Vamos deixar os outros Também fazer agora Coisas Então Por exemplo Radnor Radnor O que é que tu fazes? Não Eu me ocupo Um Eu enzo Então Eu aproximo Para tentar Pronto Eu faço o erro Para aproximar Da vala E Assim que te aproximas Da vala Assim que começas A aproximar Da vala Mais ou menos Essa distância Está horrível Um cheiro mesmo Que não se pode É mesmo Um impacto Grande Nada Nada vos preparou Para este cheiro Em termos de No vosso treino E tudo mais É pá Vocês nunca Cheirão Assim Eu Tento Me fixar Alguma máscara Para Comprir a minha cara E tentar Apovar um bocado O cheiro Ok Então Então tu Em princípio Tu tens Closset O suficiente No teu equipamento Tu cobres A tua cara Tu consegues Neste momento Suavizar Pelo menos O cheiro Provavelmente Até podes agarrar Em algumas ervas Que estejam no chão Algo assim do género Que possam de alguma forma Disfarçar Sim Teste do pito O que é que fazes Eu vou dormir uma cesta O teste do pito Tu encostas-se à carroça E vai dormir E vai descansar Bri O que é que fazes Eu vou falar com o reis Mas passo Espera Como é que era Como que é Ai Como é que era Ok Vou falar com o reis Mas antes dou um tapa No Ok É lá o passar É lá o passar Pelo testar Dá-te um carolo E tu Em princípio Pelo menos Abres os olhos Agora se fazes Alguma coisa Eu digo Ai Isto lembra-me Alguma coisa E tiro o longbow Ok Ficas com o longbow Na mão Então estás equipado Com o longbow Eu vou-me deitar Para o outro lado Da carroça Hey O que é que fazes Conta o que você viu Por favor É É É É É É uma palavra Uma palavra forte Eu cheiro aí Morta Por isso é que me afastei A sério Não vi nada Tenho de voltar lá Para investigar Nisso tudo Notas-se algumas Mudanças No raid Nada assim Demais Mas tu começas a olhar Para a cara Como Ele é Tu ainda notas Que ele ainda é o raid Mas algo está diferente Fisicamente O impacto Do cheiro Foi tão grande Que o raid Neste momento Não parece o mesmo Sim Explica também A voz Ter mudado Ok Ora Só uma coisa Então O caos Mais ou menos É essa distância Uma das coisas Que ele se apercebe É exatamente Aquela coisa Que a Lilian Tinha falado A carruagem Está totalmente Revestida E reforçada Com pedaços De escudos Tábuas Que foram retiradas De outras carroças No entanto O caos Consegue ver uma coisa Que é Tu consegues perceber Que ao longo De toda a estrutura Existem várias aberturas Várias rachas Diferentes tamanhos Umas maiores Umas mais pequenas Nenhuma delas Grande o suficiente Para que tu conseguires Tipo Meter-te lá dentro Mas existem espaços Ok Ok Então Eu volto para trás E conto Ao meus colegas Que eu vi E agora Vou a sorte Para entrar lá dentro Com o Pronto Ok Não eu conto Mas não vou contar Ah vai Ok Pronto Não eu não vou entrar Porque eu estive lá Muito tempo E estou com o cheiro Com este cheiro enorme Em cima de mim Basicamente não é Então Eu vendo que Nós estamos a fazer progresso Arranco as ligaduras Que tenho à volta Dos meus pulso Faço uma espécie De máscara Meto Pronto À volta do nariz E avanço Para investigar A zona Algo que nos liga A quem fez isto E para onde é que possam ter ido E o que é que é A mercaderia Etc Algo geral Ok A essa distância Vais fazer o seguinte Vais lançar Vais lançar Perception Se faz favor Perception Em teus skills Potores Ok Então Tu neste momento Há uma coisa que tu consegues ouvir Tu consegues ouvir Alguma coisa dentro da carruagem Está alguém a mexer-se E estão a murmurar Há murmúrios Eu consigo distinguir Algumas das vozes Consigo Consigo Ou melhor Saber que tipo de vozes que são São vozes humanas São Inimigas Ok Inimigas não sabes Inimigas não Mas Neste Goblins Ou algo assim Ok No entanto Diz-me lá A tua personagem já teve Algum encontro passado Com Goblins Ou algo assim de jana Só De vista Só observando Nunca teve um encontro Nunca foi Atacada por Goblins Ok Então É assim Posso mandar-me uma mensagem privada Se calhar no Discord Ou algo assim Para perguntar Que eu também não tenho certeza Força Let's Tira para mim Ok À medida que ele está a fazer isso O resto da malta O que é que faz? Eu digo Se calhar Mandava-se uma flecha arder Ali para dentro Mas Ok Mas Não quer saber O que é que está lá dentro? É para destruir e é? Ah Ai Ai Ok E se aquilo começar a arder Quem está lá dentro Sai cá para fora Olha De qualquer jeito Parte da nossa missão É destruir essa carruagem Então Acho que pode ser conveniente Já que há para destruir Vai logo Ok Vou mandar uma Vou mandar uma Vou pegar numa flecha Vou Pôr um bocado de Um bocado de Estopa à volta Pegar fogo E tentar acertar numa das Numa das aberturas Ok Sorry Pera Ok Volta a repetir Desculpa lá Eu estava só a escrever Portanto Vou fazer Vou amarrar um bocado Um bocado de Estopa Tecido Inflamável Numa Numa flecha E vou Tentar acertar Ou acender E tentar acertar Num dos buracos Ok Então Vamos guardar Short sword Para ver Vai guardar o ataque Ok Só para confirmar Quem disse isto Foi o caos Ou foi o Testa do pit Foi o teste Ok Então Alright A Bri está preparada Para o ataque O rei está ali ao pé A investigar O que é que O caos faz Por exemplo Eu tento-me esconder Aqui Nesta coragem No caso Que eles saem Mato Em furtivo Posso ou não Fazer isso Fazer o que Fazer o que Escondo-me aqui Na coragem Para depois Matarem Em furtivo É isso Ai Tu Estás à espera Que o teste Lance Exatamente E estás aí Ok Se eles saírem Basicamente Possamos matar Sem nos virem Ok Ok Certo Radnor O que é que fazes? Eu Mantenho-me aqui E me ameaça Fiz ao rei Para sair o discrimínio Que senão Eu ainda levo Com uma flecha Ok Parece-me Parece-me bem Alright Então Meninos e meninas Chegamos à altura Que O que vai acontecer É O teste do Pito Vai fazer um Surprise round Portanto Ele vai atacar No entanto Eu digo-vos já Eles já sabem Que vocês já estão aí No entanto Eles não estavam à espera Que ele lançasse Qualquer coisa Então o teste do Pito Vai fazer agora Um attack roll Força Faz um attack roll Do que é que quero Tenho vantagem Por estar num plano superior Tenho sim senhor I have the high ground Antes disso Só para confirmar Pronto É com É Já acendeste Uma chama e tudo mais Sim 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 Alright Então Pronto Acertaste E Faz o seguinte Podes lançar tu Lança um D100 Ok É 99 Caralho Jesus Ok Alright Alright Então pera Prepar Então Fizeste 8 pontos de dano Não percebi Ele dorme tanto Mas olha só Estou Fizeste então 8 pontos de dano A carruagem No entanto Quando tu lançaste A tua seta a arder Ela Imediatamente Pegou fogo Então Neste momento Tu podes lançar 2 D6 Mais 2 E é mais Esse dano De fogo Que ela Neste momento Ela vai estar Constantemente a arder Portanto Bora 2 D6 Mais 2 Faz só 2 D6 E adicionamos 2 Portanto 10 Alright Neste momento Vocês veem A fortaleza A arder Pronto Ok E os goblins Estão a sair Ou não Não Ainda não Aconteceu nada No entanto Não No entanto No entanto Os goblins Vão fazer uma coisa Aliás Antes de mais Vocês Vamos todos Então rolar a iniciativa Se faz favor Bora Toda a gente A carregar No vosso token Não se esqueçam Porta o Kago E os atletais Já me esqueci Mas já tens 4 Ah ok Então É mais de 4 É mais de 4 Não rolei Acho que não Mas eu também Simplesmente em 9 Não sei porquê Peraí Ah tá Eu também não o carreguei Mas fico Ah tenho de rolar Estes 5 Vais ficar com o primeiro Que tu lançaste Aquilo que tens que fazer No entanto Que era o Radnor Quer o O Raid Vão ter que clicar Outra vez Na vossa personagem Voltar a lançar E depois Nós ajustamos E escrevemos A iniciativa Que vocês lançaram primeiro Portanto neste caso Para o Radnor Seria o 11 E para o Raid Seria o 5 Tá bem? Bora Radnor Ainda bem que estou Nos frontlines Lando-se primeiro Lando-se novamente aí Carrega só Faz o select Da tua Da tua Character Neste caso Do teu token E depois Tens que ir A tua Character Sheet Lançar a iniciativa Tal como lançaste Mas tens que manter Ele Carregado Para ele poder Entrar Aqui no turn order Ainda não Peraí Então peraí Deixa-me ajudar Eu ajudo Tá Ótimo Já lancei por ti Tens quanto? Tinhas os 11 Se não me engano Eram 11? Sim Sim Ótimo Está toda a gente Acertada Sim, sim Eu já meti 4 no meu Por isso sim Raid Tens que alterar O teu para 5 Ah, ok Pensava que era Fazer pelo lado da AM Neste caso É mesmo O primeiro Que tu lançaste Ah, sim Ok Peraí Falta Falta No entanto Eu Rolar Uau Ok Então Pronto Teste Teste Do Pito Tu lá fizeste O surprise round No entanto Tu imediatamente Provavelmente Ou carregaste Outra seta Ou fizeste Mais qualquer coisa Que és imediatamente O primeiro A poder atacar Novamente Força Vai mais uma Flamigente Alright Lança Ah, já agora Estás com Qual é o teu É short bow Long bow É long bow Pronto Pronto Força Pode ser Com vantagem Alright 14 Deixa-me só Confirmar Esta distância 14 Olha Exatamente Aquilo que tinhas Para atingir Portanto Acertaste Alright Então Mais 3 Menos Neste caso Menos 3 Pontos Alright Neste momento Neste momento Aquilo que vocês veem Para além Da 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 Fortaleza Desta carruagem Estar a arder É Só com estes Dois ataques Basicamente Ela já está Extremamente danificada Ok Então Isto é uma coisa Que eu também Esqueci de dizer Quando eu Digo por exemplo Uma personagem Já está Por exemplo A sangrar Um adversário Vosso está A sangrar Quer dizer Que ele já Ultrapassou Ou já está A meio Da sua vida Se eu disser Que ele está Prestes a morrer Ele está Quase Tipo Poucos pontos Mesmo Está bem Portanto Isto é só Para vocês Não saberem O total Mas terem uma Ideia De quão danificados Estão os vossos adversários E neste caso O vosso adversário É uma fortaleza Que já está Não é Sangrar Mas é o equivalente É já está Extremamente danificada Ok Testado Podes fazer mais alguma coisa Podes mexer Não sei se tens Bonus action O que é que tem Não tenho nada Não posso fazer mais nada Não me vou mexer daqui Alright Bri Next O que é que fazes? Isto daqui é o fosso? Ah Espera 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 Ou está para o sitio Onde está Mas Ok Então vamos ver uma coisa Vamos ver Se tu podes andar A esta distancia Tu és halfling Tu podes andar 25 feet Tu podes perfeitamente Ir para ali Ok Isto é o que? Isto é uma carroça Ah isto é uma carroça Ok Isto é uma carroça Ok Ok Até eu vou permitir o seguinte Tu basicamente vais deixar cair Neste momento O teu Porque tu tivesses que guardar O teu O teu O teu A tua short sword E ter que tirar O teu short bow Isso ia-te custar basicamente Uma ação Mas no entanto Eu vou permitir que deixes cair A tua espada no chão Não podes a esquecer dela E podes retirar Como bonus action Pelo menos O teu short bow E podes ainda ter a ação de ataque Se quiseres E a distancia Aqui dá? É essa distancia? É O short bow Deixa-me só confirmar Short bow Acho que sim Ou tens aí Deixa-me ver D&D Short bow Por 30 Em princípio Estás um bocado tramada Porque terá que ser com desvantagem Não Tens 80 Tens mais do que distancia Podes perfeitamente lançar daí Ok Então posso Posso lançar? Ok Podes Lança normal Normal Ok Sem vantagens Acertas Lança dano Carrega onde diz short bow Neste caso no chat Para provocar dano Ok Seis de piercing Ei Claramente vocês estão a desbastar Esta carruagem Esta fortaleza improvisada Neste momento acho que já gastaste tudo Se quiseres alguma free action A free action eu vou te deixar Aliás A free action gastaste para deixar cair a tua espada Na próxima Agora vais ter é que te lembrar De voltar a agarrar nela Senão ela vai ficar aí Está bem? Ok Eu não vim aqui para o meu machado Para me preparar Para deixar ele aí Até que eu não acho Ok E ficas aí Fica Vais-te aproximar O que é que fazes? Se calhar aproximo-me Para carregar com a Aqui até ao fala Pois É muito simples Temos Aqui Aqui A necessidade de pés No entanto A esta distância Tu Tens alguma coisa De range de ataque Que possas fazer? Não Então basicamente Só mandas um pirete À fortaleza Não é? Sim Mandas a fortaleza Para o caneco Gritas com ela E claramente A fortaleza ficou Demontrada Que um maluco Da cabeça Está mesmo ali A meio do coisa Tirem-me Bora Ok 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 You're next Como é que são As vozes Que eu estava a ouvir A bocado Eles Soam mais agitados Estão a ameaçar sair Ou isso Ok As vozes que tu ouvias Neste momento desapareceram Também por um bocado Pelo som Das chamas Portanto Tu não consegues ouvir Mais do que neste momento Um crepitar das chamas Ok Está a fortaleza toda a arder Ou só uma parte Basicamente A partir do momento Em que começou a arder Num sítio Eventualmente Já se está a espalhar Para o resto Ok Então Eu vou Recuar Para atrás deste Cavalo Como está Como cobertura E vou Estar atento Caso Algum dos Goblins Ou alguma das vozes Que eu estivesse A ouvir lá dentro Apareçam Por causa dos fogos Ok Ou seja Se eles saltem Cá para fora Nisso Sim Então faz-me o seguinte Em Com desvantagem Lança Perce Yeah Perception Lança Perception Com desvantagem Boa Ok Tu neste momento Tu consegues De alguma forma Veslumbrar Porque neste momento Já está a arder Lá dentro E consegues-te A perceber Que O que era Que estivesse lá dentro Certeza que já lá Não está Neste momento Certeza absoluta Que as vozes Que ouviste Das duas uma Ou faleceram Então no chão Ou desapareceram Ok Então Já que a fortaleza Está a arder Eu parto a princípio Que o fogo Vá a tomar conta Do resto E Fico Quieto Ok Caos Como o amigo Também disse Que está a arder Por isso Não vou fazer Muita coisa Por isso Eu passo a minha vez Porque não vou fazer Nada Neste turno Não porque A fortaleza Já está a arder Minha croce Minha croce Vou que eu vou fazer Alguma coisa Por isso Ok Tranquilo Então Fica à espera Só Supostamente Numa altura Que a fortaleza Deveria fazer Alguma coisa Nada Acontece Teste do pito Ok Eu quero Olhar à minha volta Para ver Se não haverão Por aí Nenhum Alçapões Ok Lança Investigation Porque tu neste momento Estás a tentar Atentamente Olhar Também Estás a tentar Procurar pistas Eu vou usar Inspiration Ok Com vantagem Ok Então Com 17 Tu olhando À tua volta Olhando Para tudo O que tu estás A perceber aqui Tu Consegues A perceber Que À tua volta Não há Nenhum tipo De alçapão Que esteja Visível Ok Vou te esperar Então Uma seta A arder Agora só Ok Acertas Em cheio Tiras Mais 10 Pontinhos E lança Lá mais 2d4 2d4 Não 2d6 Espera Já não me lando Tem que ver Espera aí Fire É 2d6 Lança mais 2d6 Ops Enganem Ok Quase Portanto São 10 Ok Então pronto Fazemos o 8 Mais 10 Ok Então Neste momento A fortaleza A fortaleza Improvisada É Completamente Destruída Ok Vocês Neste momento Já estão fora De combate Porque a fortaleza Está Destruída Ok No entanto Vocês Esperariam Ouvir Neste momento Está Totalmente A arder Esperarem Uns minutos Eventualmente O fogo Vai Extinguir Porque vai Destruir O resto Da madeira Ok Portanto Deixa a vossa escolha O que é que querem fazer Mas agora Pelo menos Durante As próximas 2, 3, 4 Rondas Ele vai estar Completamente A arder Tem uma dúvida Ainda está Com o cheiro Enorme Ou não O cheiro Continua Exatamente Igual Agora Neste momento Mistura-se É com o fumo E o cheiro Também é a madeira Queimada Ok Portanto Agora Vocês podem Se mexer à vontade A fortaleza Está Destruída O fogo Está Destruída Mas Toda a arder Ou há Alguma parte Sem que esteja Mais Não Inflamável Toda ela Neste momento Está a arder Lá está É tal coisa Se vocês quiserem Esperar Se vocês disserem Olha a gente vai esperar Até que Não esteja a arder Eu posso dizer O que é que acontece E tudo mais Se não Se vocês podem fazer O que quiserem Neste momento Já não estão a correr Risco De serem atacados Pelo menos Não vos parece Porque Tu ainda por cima Tens a certeza absoluta Que o que é que esteja Lá dentro das duas Uma ou está morto Ou está escondido Eu quero andar Ai eu tenho que andar Com 25 Não neste momento Neste momento Já estás fora de combate Portanto podes andar O que tu quiseres Olha não te esqueces As duas espadas Então Pego a minha espada Vou encontrar Uns colegas Aqui Eu queria ver Eu queria ver aqui Se tinha alguma coisa Para lutar Ou alguma coisa assim Nesta coragem Lutar Ok Então Estão apenas Madeira Já procura Não percebi Pro Saquear É o verbo Estás à procura Ah saquear Obrigado Não sabia Ok Então O que tu encontras É apenas Bujigangas Que não valem nada Grande parte das coisas Estão destruídas Madeira está partida É uma carroça Que está totalmente destruída Ok Eu quero aproximar-me Queres o quê? Quero aproximar-me da fortaleza Para tentar perceber Se está Ok Aproxima Aproxima Queres te aproximar mais Queres ficar a essa distância A verdade é que ela neste momento ainda está a arder Portanto Sega-me a muita distância Ok Neste momento No entanto Por ela estar a arder Não consegues ver muito mais Para além daquilo que o rei já viu Consegues ver Exatamente a mesma coisa Que é Aquelas Existe madeira Que está a começar a cair Que eventualmente vai ser Tipo uma ruína A bandeira já caiu Uma coisa que vocês percebem No entanto Por exemplo A bandeira Quando cai Cai por exemplo Dentro do fosso Gelatinoso E é completamente Comida Pela Pesta coisa gelatinosa Quando eu digo comida Imaginem como se fosse ácido Alguma coisa a cair em ácido Ok Mas este ácido Não come só coisas vivas Come tudo Destrói tudo Eu vou estar muito atento À retaguarda Ok O que o rei te faz Não querendo estar sempre a bater Na mesma tecla De o fogo Queimou tudo Aquela Aquele posto Com a bandeira Situa-se intacto Não Foi o que eu disse Por acaso Ele caiu Ele caiu E a bandeira caiu Quando caiu Tipo fez assim E caiu Exatamente Tipo tombou Espera aí Até vou tombar isto Caiu assim Tombou Tombou no Espera aí Deixa-me Pronto Tombou exatamente Em cima Da parte do ácido E tudo mais Daquilo que vocês agora Acreditam que seja Algo que destrói tudo e mais Alguma coisa Ok Então eu Consigo ver se algo Do que restou Consigo ver se ainda há algo Forte Algo Que se situa alto E que eu noto Que ainda consiga Se ainda seja forte Em que se eu fosse Por exemplo Atar uma corda Aquilo Conseguisse com o peso De uma pessoa Pelo menos Ok Mas para fazer o que? O que querias fazer? Porque eu tenho Na minha Como é que aquilo se chama? Dungeoneer's Pack Tem lá Uma Uma corda De 50 feet Certo E como Isto tudo é ácido Não se consegue Exatamente passar E eu não ia Apesar de Não ia saltar aquilo Portanto estava a pensar Bem Eu vou fazer uma Indiana Jones E usar a corda Atar a um sítio E tentar Fim Mas tens ali uma parte Que não tem ácido Isto é ácido Isto é ácido Eu acho que não Que não consigo passar Se calhar Assumei mal Mas eu acho que é ácido À volta não Tem uma parte Que não é A parte de norte Ah É a parte norte Não sei Só se quiser ir por aí Ok Novamente Vou só Então Mostrar aqui uma coisa Deixa ver A partir daqui Você Para cima Conseguem ver Aquela linha Verde Verde Tropa Sim Para aqui Para cima Vocês não conseguem Testar Porque isso é As blind hills Ok Portanto é a montanha Basicamente aquilo Imediatamente volta a subir Bastante Se quisessem Se quisessem Poderiam trepar Mas teriam muita dificuldade Ok No entanto Isto É um fosso Que está Inacabado Ok Ele está Só completo Nesta zona Portanto tem esta zona Perfeitamente De onde podem passar E tudo mais Se quiserem Vocês também podem Colocar por cima Ou Vou dar um Exemplo Neste momento Já estamos Para combate Para vos dar a ideia Vocês podiam Perfeitamente Agarrar nesta madeira Colocar por cima Ou tentar passar Ou fazer algo Porque o fosso Não está Ok Se calhar é uma questão Perspetiva Mas este fosso Não é É um tirinho mais fundo Do que o chão Ah ok Eu pensava que era Ok Eu considerei isso Só que eu assumia bem Ele disse que aquilo Não era só coisas orgânicas Era tudo Portanto Esquece E depois passei Algo no F De corda Então É uma questão Perspetiva Sorry Então Eu quando digo fosso Eu assumo sempre Que conseguem entender Que se existe um fosso À volta de um castelo A água em princípio Não está exatamente à tona Pronto Ok Então Sabendo isso Eu peço ajuda Ao Os meus colegas E digo É pá Ajudem-me aqui A fazer uma ponte Faz favor Pá agora pronto Acho que não iríamos esperar Que o fogo acabasse E depois entrámos por aí Se quer Não É melhor não Está bem Mas assim esperamos E depois temos de fazer Assim podemos fazer E depois esperar Ok Então eu vou lá ajudar Ainda bem que consigo convencer Faça um ping Onde é que vocês vão querer A vossa Como é que se faz ping? Ping é basicamente No select No select move Aquilo que tu fazes Que vais-te fazer Para mexer a tua personagem É ficares A carregar Tipo ficares Num sítio qualquer E ficares a carregar Também já consigo Onde é que querem isto? Eu ponho lá Vou meter aqui Sim Mete-me no meio Aqui Aqui? Espera aí Vocês conseguem criar Uma ponte improvisada Ok Agora temos de esperar Que o fogo acabe Passado Passado Poucos Pouco tempo Depois de vocês Estarem a preparar isto Aliás Enquanto vocês estavam a preparar O fogo Já terminou Ok Consumiu Com pôr completo O portaleso Goblinoid Olha Estou um pouco triste Quando pensa Eles pegaram Numa caravana Construíram uma fortaleza E assim do nada Desapareceu Eu entretanto Quero-me Esconder aqui No Portanto Estar atento A retaguarda Mas quero estar atento Escondido Então Lanças Estel Digo Não é com vantagem É com desvantagem Ah Aproves Porque tu tens o que? Cheio no meu Teu arma Ah Então pronto Então É 14 Alright Então eu vou dizer assim Tu pensas que estás escondido Pronto Uhum Alright Ok Estad O que é que estás a fazer A fazer essa hortaliça Estre Bri O que é que fazes? Ah Nora Ah ok Eu Fico onde eu estou Ah Nora O que é que fazes? Com a minha espada na mão Rá Nora O que é que fazes? Alguém tem de entrar Não Não Eu não vou Deixar Eu vou deixar Forças Estar aí A recompensa Temos que estar aprimado ali Isto foi Eu vou deixar Estipar na minha ideia A ponte Aham Ok Estar aqui à espera Testa ponta Não Se estivesse Estavas tramado É Pai eu vou seguir O colega O que é que vais fazer? Tens escombros À tua frente Madeira Está totalmente Está destruída À tua frente O que é que fazes? Eu vou procurar Por Ou por Ou por mortos Ou por Algum índice Por onde eles tinham escapado Uma porta das traseiras Ah Há de estar queimada Mas Algo assim Um alçapão Se calhar Que eles possam ter usado Não Ok Então O que tu Vês Primeiro O que tu notas Para além do cheiro a fumo É que Tu Tu notas que Vem um cheiro Ah Animal morto Mas Mas isto é Algo diferente Então Ao investigares um bocadinho melhor Vou pedir a alguém Que está Com a coisa ligada Para pelo menos Porem É Remover Ok Já sei Bom Então O que tu O que tu notas É Um pequeno caldeirão Que Deveria estar a ferver Gordura de animais Tu também te apercebes Que apesar de queimadas Tu notas que existe Alguma madeira Ligeiramente diferente No chão Então tu começas A perceber que há Várias setas Muito mal trabalhadas Estão totalmente Abandonadas no chão Ao investigares um bocadinho mais Pela madeira Tu Reconheces Um buraco Que tem Uma cescada Que te sugere Que de alguma forma Quem quer que estivesse Dentro Desta fortaleza Cavou Para debaixo do chão O que é que vocês fazem? Eu vendo isto Aviso a A companhia Assim Quack 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 Grito guerra Sim Venho aqui Eu acho que encontrei alguma coisa E Espero que eles Que eles juntem a mim Aparenta ser um caminho Subterrâneo Eu sigo Espera aí Eu vou seguir Convences-me outra vez Radnor e Bri O que é que vocês fazem? Sem custo Bri Eu vou atrás De todo mundo Então Passamos Para O Interior Da fortaleza Então Vamos alterar Também o som Podem arrastar As vossas personagens Para aqui Volta o Radnor A fortaleza Ela vai para cima Ou é para baixo? Hã? É para baixo É para baixo Eu sou simplesmente humano Eu tenho Portanto O Testa do Pito Não é? Uhum Ok Deixe-me só ver Se a Bri tem Acho que não Acho que o Huffling Não tem Deixa-me confirmar É naquelas proficiências? É do lado direito Onde diz Features and Traits Por exemplo Onde tens a parte Que diz Thieves can't Sneak attack E tudo mais Não Tu no entanto Não tens Mas Portanto De resto São mais ou menos Humanos Não é? Eu sou humano Eu Ah Espera Deixa-me ver Uma coisa Aqui no cal Deixa-me ver Tu também Não tens Ok Deixa-me confirmar No hate Também Só uma coisa Epá Tu tens aqui Uma coisa gigantesca Na martial art Confirma-me Confirma-me Lá Deixa-me ver Não quero estar Dizer Eu embalto Eu não aparento ter Dark Vision Não Não aparentas ter? Tenho quase certeza Que tu tens Capaz de ter Mas acho que não Tenho quase certeza Que tens Qual é a raça dele? Espera Ele é humano Para vocês Hum Hum Deixa-me só Confirmar Ok Então não tens Não Ok Acho que Só em É que faz Uma ligeira alteração Mas pronto Neste momento Então A única pessoa Que consegue ver Alguma coisa É o teste do pito Ok No entanto Se vocês quiserem Principalmente Daquele pessoal Que não sabe No vosso equipamento Em princípio Vocês têm tochas Eu acho Como é que chama-se? Eu não estou a ver Tochas Em princípio Deveria dizer Torch Torch Ou há certeza Que algum de vocês Há de ter Pelo menos Uma tocha Eu acendo Uma tocha Para eles Eu tenho uma candle É uma candle Da mãe Mas É candle Não Candle Neste caso Não é Eu acendo Eu acendo Umas duas tochas Para eles E depois Preparo o chicote E o escudo Ah eu tenho Uma hooded lantern Pronto Então O que vocês veem É isto Então O que é que vocês veem No interior Então Desta Desta caverna Este túnel Vocês notam Que foi precariamente Escavado E precariamente Também escurado Tem tábuas À volta Mas isto Parece que a qualquer Momento Quase que parece Que se pode ruir Ao fundo Vocês apercebem-se Nesta zona Espera aí Nesta zona Existe água No chão Ok Vou-vos pedir o seguinte Ah Que é O caos Que é a pessoa Que está mais próxima Vai lançar Perception Ah eu sou péssimo Nisto Mas pronto É suficiente É suficiente Era 10 Ok Tu apercebes Que o chão É pedra polida Com água Percebes-te imediatamente Que esta zona É extremamente Escorregadia Nesta zona Nesta zona O terreno Não é favorável Para vocês O que é que isso quer dizer Vocês para atravessarem Esta zona Vocês vão ter Que andar Em half speed Ou seja Metade da vossa velocidade Se vocês andariam 30 Nesta zona Vocês só conseguem Andar 15 Ok Então No caso No caso de Bri Por exemplo Não há 12 e meio Seria 15 É arredondado sempre Para cima Está bem? All right Para Então eu digo Cuidado que escorrega Eu estou E pronto Eu basicamente Tinha uma água Não sei bem explicar Pessoal A explicação Ok É a única passagem É por aqui Certo? Certo É aquilo que tu percebes? Sim E pronto Temos de andar Dezagarinho Então All right Então nessa zona Só podes andar Metade do teu speed Faz lá o teu movimento Se quiseres Como é que eu faço Deslocamento? Sim Desloca-te Faz aquele Do quê? Ah Espera aí Mas só podes andar 15 Neste caso Já que estás aí Máximo Que É Espera Ah ok Eu também All right Vou tirar um ponto Para trás Está bem? Ok Ok Está bem Faz-me o seguinte Lança novamente Perception É só as coisas 11 Não é só Ao passares Ao passares Nessa zona Falhaste por um E tu ouves isto acontecer É uma malfim É uma malfim É uma malfim É uma malfim Está muito E tu notas E tu notas Que basicamente Existe uma Tábua grande Do teto Que caiu E que É uma armadilha Que tu carregaste E ela Ela está presa A uma corda E ela vai-se Atravessar E vai-te Empurrar Pode-me esquivar Ou não Podes tentar Eu vou-te dar a oportunidade Vou-te só dizer Ela vai-te empurrar Daqui Para aqui Ok Ela está-te a empurrar Nesta direção Ok Eu tento-me esquivar Então Lança-me Faz-me um dexterity check Portanto É um saving throw Neste momento Como é que eu Desculpa Mas não sei Tranquilo Tranquilo Ok Então Estás na tua Character sheet Certo? Sim 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 Ok Do lado Esquerdo Em cima Olha Estás a ver Inspiration Tens Proficiency Bonus Sim E por baixo Tens Strength Dexterity Constitution Intelligence Delisão Charisma Estes são os teus Saving throws Sim Carrega Em Dexterity Dexterity É Estreito Tu De alguma forma Se quiseres Até me podes Dizer Como é que Te consegues esquivar A isto Esta Toma de madeira Que basicamente Te ia arrastar Opa Basicamente Basicamente De um Para a frente Aqui Certo É isso Não é Ou estou enganado Não Não Tu estás aqui E basicamente O que acontece É Algo tenta te empurrar Nesta direção Um 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 Ai Uma Tábua de madeira Gigante Que estava a escurar Certa zona Neste momento Vai na tua direção E Como se Fossem bater Nesta direção E ia te empurrar No entanto Tu consegues esquivar Escreve-me Como é que tu te esquivas Portanto É difícil Desvia-te à Matrix Meu Pronto Vás à Matrix E consigo evitar Com grande destreza Mas Quase que Te acertava Passa mesmo À tua frente E Vai Aquele Toma de madeira Vai embater Na parede Com o strong Ok Conseguiste Sufar A armadilha Nice Pronto Agora O que é que Agora Posso continuar Aqui A minha questão é Tu tens O que é que tu tens na mão O que é que eu tenho na mão Ah Eu tenho uma Short sword E uma Short sword Sim E uma dagger Ok Onde é que está A tocha É a minha questão Eu não tenho tocha Estava a entrar aqui Então pronto Então o que vai acontecer Eu preciso chamar Eu tenho a iluminação Que venha comigo Ok Então o que vai acontecer O que vai acontecer é Tu neste momento Não te apercebes Mas de repente Na tua direção Vêm Duas setas Duas setas Do entanto Uma falha-te Outra Acerta-te Redondamente Isso E provoca-te Quatro pontos De piercing Portanto Retira quatro pontos À tua vida Um ponto de menos quatro Já Alright Agora Meninos e meninas Estamos novamente em combate Então vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vou limpar isto Vamos lá limpar isto E vocês não se esqueçam então De clicar no vosso token Antes de fazer a iniciativa Por favor Coitada de abrir Coitada Ah Perfeito Perfeito Já toda a gente fez Também continua Não Apanhe Apanhe Então pera Eu faço por ti Então Eu rolo a tua iniciativa A De novo 2,22 Ai Os guys vão me atacar primeiro Já tem 1,4 Ok Descende Quanto Eu tive quanto Iniciativa Eu Ok Eu vou me atacar Com toda a tua ânsia Tu não te percebes Porque não consegues ver Um Goblin Que neste momento Tu já estás a ouvir Vozes de Goblins Vai-te atacar Aliás Para falarem em vozes de Goblin Para já Quando tu Quando deses atacado Tu ouves isto acontecer Ok E Vocês ouvem estes sons De Goblins a falar E começar a ficar todos Cheitados Porque acertaram em alguém Fiz da mãe No entanto Ele tentou acertar-te Mas fez fumble O que é que isto quer dizer? Ele teve um Ele tentou Atirar-te Mas Dentro da ânsia dele De voltar a meter uma seta Ele falhou tão redondamente Que sem querer Partiu O shortbow dele Ah Menos um Por favor Ou menos isso Ah Então Ele Deixa-me pensar O que é que ele vai fazer Ele partiu O shortbow Dele Ele vai Vai fazer Mais uma coisa Que tu não consegues ver E deixa-me Estou lançar Este eu vou lançar Escondido De vocês Ok E ele Vai fazer Então isto Espera aí Eu faço isto Ah Eu vou estar Ao meu Tu neste momento Consigo ver ou não? Eu não consigo ver ou não? Tu neste momento Apercebes-te Uma presença Mesmo à tua frente Ok Mas ainda não Consegues ver Portanto Se tu neste momento Tentares Tentares atacá-lo Vai ser sempre em desvantagem Porque tu não Consegues ver Está bem? Portanto vai estar Tipo a Abradir o que quer que seja Às Às As pancadas Está? All right Next Radnor O que é que fazes? Opa Só o Amarisa Só o Dictorismo Mas Já Não estou Vendo nada Mas tu não tens uma torxa Ou uma coisa assim Não 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 Mas acho que é Que algo Creio que tem Acho que era Era o teste Do que Tinha Eu acendi Eu acendi duas E dei A quem pegou nelas? Então neste caso Vamos já dizer Então que Por exemplo As pessoas que estavam mais próximas O Radnor E a Bri Portanto o Radnor Neste momento Tem uma tocha na mão Eu tenho uma lanterna Ah ela tem a lanterna Portanto Só preciso Basta uma tocha Então se quiser O Radnor Neste momento Tem uma tocha Se quiser Ah não Estou tentando Percepar Se o meu machado Vai ter uma ou outra Duas mãos Ah Deixa-me olhar Para ti Radnor O teu machado Ah pois é Tu não podes Pois Porque o teu machado Obrega-te a ter As duas mãozinhas ali Portanto Ele não tem tochas Não tem nada Vou botar a tocha A um hate Tido o que é que tu vais fazer? O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? Eu vou botar a tocha A um hate Não posso fazer muito Queres fazer o que? Não percebi Desculpa Vou botar a tocha Não percebi Vou botar a tocha Ao hate Ah ok Não mas o hate Já tem uma Agora tem duas Ah ok Agora tem duas Ok Ok pronto O hate tem tocha Vou permitir Que isso seja Basicamente uma free action Vá Ainda tens a tua ação E bonus action Se tiveres E movimento Se quiseres O que é que queres fazer? Até onde é que tem Movimento Até onde é que a luz Alcança Essa terceira Então vamos ver Até aqui tens 10 feats Depois a partir daqui para a frente Cada 5 feats Na realidade são 10 Portanto aqui 10 20 30 Tu podes dirigir aqui Se quiseres E podes Com desvantagem Tentar atacar O que quer que seja Que esteja à frente Do caos Porque ele em princípio Disse-vos que sentiu Qualquer coisa à frente dele Eu fiz uma presença Estão fazendo isso Ok Até aqui Eu tento atacar O que quer que esteja aqui Ok É com desvantagem Portanto o que tu vais fazer Radnor No topo da tua Character sheet Tu tens uma parte Que diz Advantage Normal Disadvantage Exatamente Já carregaste Para lá Ok Ok Utiliza então Injust Ok O que quer que fosse Que chegasse à tua frente Tu acertaste Portanto lança dano Podia ter sido muito melhor Mas acertaste Tu ouves um horário De dor À tua frente Portanto tu tens a certeza Absoluta E neste momento Tu sabes perfeitamente Onde é que está o teu álbum A próxima vez que tentares Atacar Se este álbum Se mantiver ali Não vai ser com desvantagem Tenho Errado Tens alguma bonus action Que possas fazer Alguma coisa Já me fero Não Errado Tens taxa na mão O que é que fazes Ok Tenho todos na mão Então eu vou me deslocar Até aqui 20 Portanto 15 Mais 10 20 Isto seria 25 Se não me engano Eu não consigo ver Se fizeres assim Eu consigo ver Mas se fizeres com o select Eu não consigo ver Ah então Como é que se faz assim É na É na No Na Ai Na régua Com o circulozinho Que está do lado esquerdo Sim Pronto Se utilizares essa E agora podes Já Exatamente 15 E depois para aqui 20 Seria 25 Se não me engano Certo Certo Pronto Então vejo o que eu vou fazer Eu vou Venho nessa direção Eu tenho uma tocha E no meu Dungeoning Speck Também tenho uma daquelas coisas Que é tipo pitons de escalada Certo Eu vou pegar na tocha Metê-la no piton E espetá-la na parede De forma a iluminar esta área Aqui mais à frente Ok Alright Deixa-me só ver Então tu estás daqui Alright Então A tua tocha Peraí Reveal Area A tua tocha Revela Peraí Reveal Reveal Não é apagar Reveal Não é height A tua tocha Revela Isto Então o que tu vês Esperaí Deixa-me só a descrever Muito rapidamente O que tu vês É barreiras E vês um goblin Atrás de uma barreira E um que está Que decidiu avançar Para cima do caos Ok Ok Então eu Acabo de espetar a tocha Pense para mim Ok Isto é vou ajudar Olho para trás Vejo o goblin E com o instinto Atiro uma das Agulhas De diamante Que eu tenho Para lhe tentar acertar O range É de É de 30 cm Eu sou muito preciso Ah Vamos fazer Tranquilo Vamos fazer uma coisa Vai ter que ser entre os personagens Eu vou permitir Que lance normal Em princípio O AC dele Vai ser ligeiramente mais elevado É só por isso Ok É só porque É só porque Tens que atravessar Duas pessoas Se fosse só uma Era na boa Sendo duas Já começa a ser Um bocado complicado Bora Acertas Perfeitamente Tens uma pontaria brutal E acertas Exatamente no ponto Que tu querias E mais uma vez Tu ouves Um honrar Do bicho Ele neste momento Está a sangrar Bastante E pronto E pronto E pronto E pronto E pronto Termino o meu turno Porque acho que não consigo fazer muito mais Próximo É o outro Goblin Este aqui é o que está mais próximo Ou é o que está mais ruim Este é o que está mais longe Ok Está bem Este O único que pode realmente atacar Infelizmente para ti És tu O outro está escondido Por trás do outro Então Ele vai utilizar o seu shortbow Mas como tu já te percebeste Eles são péssimos com o seu shortbow Vamos lá ver como é que é agora Ok Qual é o teu AC? É 14 É 14 Ele acerta-te 4 pontos de dano Então tenho que 1 ponto de vida Então Vou acertar Eu acho que vou recuar Ok Então O Goblin já fez o seu ataque E neste momento vai-se manter ali Não vai fazer mais nada Agora é o caos Vou-te lembrar só uma coisa Vou-te lembrar só uma coisa Diz, diz Não, diga, diga Aí diga Não, não me faças essa Na boa Podes me tratar por tu Eu já digo Que se eu falar isso É o que quer dizer tu, tá? Tá bem Não, eu não aceito isso Também tens de se tratar por tu Que merda é essa com o brasileiro? Não é, não é? Eu não sei Eu não sei conjugar Eu não sei conjugar verbo De tu e boys Temos pena O que Eu sou Imperialista O que O que tu Queres fazer Por exemplo Se tu quiseres Te afastar deles Primeiro Tu tens de fazer uma ação Que se chama Desengage Ok? Portanto No entanto Se tu não fizeres isso Tu podes sair O problema é que Corres do risco De sofrer um ataque De oportunidade Ok? É só para ficares informado Eu só tenho um de visa Por isso Dou um bocado Desengage Desengage E O que é que fazes? Eu vou Estou Para a direita Lembra Que estás Alvespeed aí Portanto Sim, sim Para a gente Para sair daqui Já percorreste 20 Portanto Podes só percorrer Mais 10 Portanto No máximo Do sítio Que tu queres ir E anda 20 feats Então posso ir até aqui? Certo? Podes ir até aí Podes ir até aí Perfeitamente Fizeste desengage E foste para aí Puxa a tua imagem para lá O que é isto? Estou enganando Desenhaste Espera aí Que eu vou limpar Clear drawing Clear Ok Eu não sabia o que dá para desenhar Não vou Não vou Ok Neste momento Tu podes ainda Fazer uma bonus action Mas Na bonus action Infelizmente Tu não podes Tomar uma poção Ah Que poderia ser Uma coisa que talvez Quiseses fazer Mas Neste momento Não é uma coisa Não tens Deixa-me olhar para ti Tu Estás em level 1 Portanto Certeza Absoluta Que não tens nada Não Não tens nada Que possa fazer Para tomar essa poção Portanto Aguenta-te a viagem Tens que esperar Só pela próxima Para poderes Utilizar a tua ação Para beberes uma poção Se quiseres Ou então não Ou então faz já Leroy Jenkins E atiras de cabeça Já eu sou Mas não Testa do pito O que você faz Ok Ela é preguiçosa Eu vou para ali E vou-lhe mandar Com o chicote dos anzais Portanto Tu podes ir até Até que distância É dessa aqui Quinze Quinze E acertaste E Ao acertares O Goblin Cai ao chão Morto Ok Mais alguma coisa Que possas ou queiras fazer Não Não Next Bri O bicho está morto Só me resta andar Este está morto Pelo menos É assim Tu não consegues ver Mas tu ouviste Um raro tão grande E imediatamente Ouviste Um corpo Acai no chão Portanto Desconfias que ele tenha Se calhar falecido E eu Só Quanto que eu consigo andar Aqui Nessa Tu podes andar Tu só podes Tu neste momento Só podes ir para aqui Basicamente Porque tudo o resto Está ocupado E não podes andar Mais para além Do que eles Neste caso Ok Então vou para aí Fico aí Ok Tu neste momento Dessa zona Não consegues ver o outro Portanto Não consegues Fazer nada Não tens ângulo Basicamente Ok Ok Radnor O que é que fazes? Pá O meu Afantes Deixa-me fazer Régua Portanto Se tu passais daqui Tens que andar No mínimo Dez Portanto Para fazer estes cinco São dez E depois Podes andar Mais vinte fit Se quiseres Aliás Espera aí Deixa-me só Confirmar uma coisa Tu terias que andar À volta Deixa-me só ver Porque terias que ir Fazer isto Basicamente Espera aí E A fazer Espera, espera, espera Só Não Tu só poderias andar vinte Portanto Escolhe Qual destes dois sítios Terias que ir à volta O máximo que podes ir É mais ou menos nesta posição O máximo Se quiseres Podes ir até aqui E aproveitar Mas se quiseres Podias vir aqui E aproveitar esta proteção Ela serve também Para proteger a ti Nesse sentido Neste momento Se o Goblin tentar atacar Tens mais dois AC Está bem? Ok Ok Tens alguma coisa De range Que possas tentar Atacar o Goblin Alguma coisa? Estou tendo range Suficiente Para o Chefe Só Oh Javeline Não Tens Tens De certeza Deixa-me ver Deixa-me ver Já não me lembro de cor Mas com a certeza Que é no mínimo Trinta feitos Portanto Tens distância De suficiente Já é É 20 Já está Já está aqui No rolo Não Não É 30 Pronto Pronto Já está aqui É 30 120 Ok Lançaste então Em direção ao Goblin Que está ali Certo? Sim All right 13 16 Ok Acertaste Bora Passa dano All right Acertaste De raspão Mas acertaste No Goblin Ok Mais alguma coisa? Acho que não há mais nada Não 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 passaste mais nada Mandas Um insulto ao Goblin All right Next Next Great Ok Então Vai ser 20 25 30 Ok Então Eu vou Keep para o pé É do Radnaud Radnaud Ou Radnaud Pronto Vem para aqui No caminho Recupero O meu Pronto A minha agulha Aqui do corpo Do meu falecido E depois Assim que eu recupere ele Como vejo o outro Goblin E atiro-lhe outra vez A agulha Ver se consigo causar algum dano Ok Para recuperar a agulha Vais ter que lançar uma coisa Deixem-me só olhar Ok Olha Vamos fazer o seguinte Vais lançar Um Vais lançar Dexterity Porque Queres agarrar Ao mesmo tempo Que estás basicamente A andar E tudo mais Faz-me Faz-me Um Dexterity Não é Saving Throw É normal É do lado esquerdo Basicamente Ok Portanto Em vez de teres mais 5 Tens mais 3 All right Recuperas facilmente A tua agulha Bora Pronto Faz o que quiseres E agora É lançar-lhe Contra O Goblin Está 12 All right 12 Falhaste Tentaste lançar Ficou no entanto Na barreira Mais alguma coisa? Não E Acabo a Acabo a minha jogada All right O Goblin Volta a sair E com Os seus shortbow Enrist Volta a lançar Em direção Ao rei Foi o último Que lhe tentou Atacar Foi mal entendido E 17 Tens quantos Tens 15 Portanto acerta Então Tira 3 pontos De HP Please All right Deixa-me só pensar Não Ele ainda está a ganhar Por assim dizer É o que ele acha Caos Vou Ver a pressão de visa Uma pressão de visa Que eu tenho Agora 2D4 Depois adiciona Mais 2 Assim Mais 2 6 7 8 Portanto Ficas Pelo L Era exatamente Aquilo que precisavas Para estar Em pleno Não te esqueças De retirar Uma das pressões Da lista Vou tirar Passas do 2 para 1 O que é que fazes mais Teis movimento Teis bonus action Se houver alguma coisa Que possas fazer O que é que eu vou fazer Opa Eu vou À beira do Do coisa Também esquece-me Dois nomes Do Testa Não Como é que tu Não Mas como é que tu esqueces O Testa do Pito Eu venho Mas ela vai Porque eu não esqueço Ai Querer esquecer Tu Ok O Carlos Testa do Pito Sim E depois Não faço mais nada Ai Testa do Pito Tens o Carlos Ao pé de ti Ele Aproxima-se Ti Tudo O que é que tu fazes Eu não posso Passar no meio De estes dois Põe não Deixa-me só Olhar para eles Se posso passar Por aliados Eu vou permitir Especialmente Só porque o rei Em princípio É mais pequeno Do que tu Portanto Ele em princípio Não ocupa Esse espaço Todo Ok O Radnor Não O Radnor Teria as dificuldade Em conseguir Passar por ele Mas pelo rei Tu consegues Mais ou menos Passar Portanto Do your worst Ok Até agora Gastei 25 Gastaste 25 Ok Mas espera Aqui foram 10 Só aqui foram 10 Pois quando saíste É que passaram Para 15 Exato 15 20 25 Ah ok Pronto Então lá Tenho range Para ele Portanto Vou atacá-lo Com o chicote Taca Alright 15 Deixa-me olhar Eita Acertaste Mesmo Bora 4 Ok O Goblin Está A percebem-se Que está A sangrar Outro Voltou Voltaram a ouvir Um urro De dor Ele neste momento Está a sangrar Notas Começa a criar Uma poça Ao lado Mais uma coisa Mais nada Mais nada Bri Eu vou Ok Vou andar Também Para Cá Certo Quer dizer Ok Mas já andaste O máximo Podias andar Neste caso Sim E agora O que é que fazes Tenho free move Mais movimento Não tens Aliás Tens mais movimento Se quiseres utilizar a tua ação Para fazer dash Ou seja Passeis dessa zona E podes andar mais Então posso andar Um a mais Para cá Já não podes É fazer a tua ação Depois disso É só para saberes Olha Tu podes É fazer uma coisa Como tu és Halfling Lightfoot Tu basicamente Tu podes passar Por todos eles Não vai haver problema nenhum Passares por eles Nem pelo rado Não é ornei nada Isto basicamente Passas entre as pernas Deles Quase Mas de qualquer jeito Eu não posso andar mais Andar podes Podes andar mais 30 A partir daí Basicamente Neste 25 Podes andar mais 25 Deixa eu ver Uma coisa Ok Aí eu já vou considerar Como se já estivesse Prestes a sair Posso atacar o Goblin? Não sei Diz-me tu Com o que? O que é que tu tens na mão? Minha espadinha E a lanterna Pode ir com Com um dos dois Bater nele Certo Mas Tu passavas por aqui E aqui Portanto Daqui sim Poderias atacar-lhe Então Se quiseres Podes estar Aqui Aqui Estar um ponto atrás Um ponto atrás Que isso foi 30 Só podes fazer 25 Yeah Yeah Daí Ataco O teu short sword Jesus Ok Alright Se vocês tinham esperança De manter o gajo vivo Esqueçam Ele faleceu Ok Portanto Vocês neste momento Já mataram Dois Galbans Eu basicamente fui o tanque da equipa Que lhe fui tudo Quase morri Mas Eu sei o tanque Alright O MPP Alguns diriam Alright Vocês neste momento Apesar de não estarem Aliás Vou fazer o seguinte Vocês neste momento Já terminaram Portanto Já não estão em combate Mas continuam a ouvir Barulhos de Goblin Ok Portanto Apagar isto Eu digo Avancem Que eu fico atrás O tanque fica para trás Não Eu fico atrás Vocês Eu não vou A maluca agora É o que eu estou a dizer O tanque fica atrás Não vou assim Tanto tanque Já usei uma opção De vida Por isso Vamos lá Até calma Abri depois de basicamente Ter te sepado a cabeça Ao Goblin Ele nem se apercebeu De tudo Estás a aproximar E mataste-lhe Para além do possível Que ele podia ser morto Basicamente Portanto Vamos fazer o seguinte Quem é que vocês querem Que se mexa neste momento? Quem é que tem As tochas Para poder ver Tudo o resto Abri acho que tem Uma lanterna Portanto Aliás Eu posso já te mostrar Outras coisas Que tu neste momento Consegues ver Daí já consegues ver Isto Aliás É um homem Assim Então O que é que A Bri consegue ver A Bri consegue ver Animais mortos E Vê Bri Tu ficas Completamente Horrorizada Porque tu vês Inclusivamente Halflings Mortos E Mastigados Primo Alguém Da tua Não necessariamente Da tua tribo Mas da tua raça Foi morto O que é que vocês fazem? Posso lutar Este Este Ok Então Vou dizer assim Este Goblin Este Goblin Literalmente Não tem nada Porque o Shortbow dele Partiu-se Ok Eu não tenho Falto E a outra coisa Ah Há uma coisa Daqueles que Potencialmente Já podiam ter visto Outros Goblins Estes Goblins São um bocadinho Diferentes dos outros Por uma razão muito simples Os outros Goblins Se calhar vocês vêm Com qualquer coisa Tipo Um leather armor Portanto Uma armadura qualquer Por muito simples Que fosse Este não Estes estão nus Só tem um tipo Uma tanga Basicamente a tapar Ok Ok Quiseres Este aqui Tem O de baixo Tem um shortbow E setas Tem Tem 10 arrows Se quiseres Então olha Eu vou buscar Então Fiz uma short Então posso adicionar Podes adicionar Um shortbow E 10 arrows Deixa-me só Deixa-me só ver É Não é para adicionar Não é proficiência É o item Ah ok É o equipamento Exatamente É o equipamento Ok Já agora Deixa-me só confirmar Sim Alright E quantas erros Então 10 10 Ok Ok É uma simple Weapon Que podes usar Ok Tá bem Ok O que é que fazes? Ah Se não vi Eu quero recuperar o meu shuffling Shuffling Tranquilo O que é que tu fazes? Eu quero recuperar o meu shuffling Das decopling Ah Reperares o juffling Ok Lança Dexterity Ah Yeah Lança Dexterity Porque tu Se tu Tu estás De forma errada Tu podes Sem querer partir O javelin O polas Polas Ok Partiste Partiste Do javelin Não conseguiste Recuperar Aquele javelin Alright Ok O que mais é que fazes? Tu Portanto Dirige-te Lá ao goblin Tu lançaste O que é este? Tens de estar aqui Em baixo Sim Alright Mais há uma coisa? Queres fazer? Não Então Vou só mostrar uma coisa Porque Lá em baixo Já está O teste do pito E o teste do pito Tem dark vision Espera aí Que eu sem querer Já ia apagar E o teste do pito E o teste do pito Viste? Ok Então o que é que Vês? Tens de pito O que é? O que é andas a ver? Podês ver alguma coisa ou não? Um corredor Ok Com os teus olhos Este bugbear Vem Obrigado um corredor Ok Não há nada Lá 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 Não há nada Adentro Para já não Ok Eu vou Se ninguém quer fazer mais nada Eu vou avançando Tentar Avançar furtivamente Tá bem Eu vou seguir Eu recupero a minha Needle E sigo atrás Também cuidadosamente À procura de Tive as armadilhas Tendo em conta Que estão com os goblins Yeah Alright Força Movimentem-se Eu vou-vos dizer então Vocês podem Livremente Movimentar-se Até Mais ou menos aqui Estão a ver aquela coisinha Ali ao fundo Até aí Vocês podem-se movimentar Podem-se posicionar Como quiserem À vontade A partir daí É que já vamos ter que Preparar coisas Eu rolei stealth Com desvantagem Yeah Fizeste bem E lançaste Boa da ban Porra Que nojo Eu sei Que sei para trás De uma pessoa Por isso Ragnar Bora Mestre Eu quis roubar A pessoa lá Na taverna Agora fica aí Com um de HP Isso é castigo divino Um rogue A dizer a outro rogue Roubar é feio Não roubei Igual a mim Mas pronto Esquece Então Teste do Pito Tu vês Isto Ok Vai rolar Perception É o que você acha Ok Tu apercebes Que Aqui Espera aí Que eu tenho Que clicar Aqui Isto basicamente O que vocês O que tu consegues ver Isto são Colchões Colchões E colchões Pedacos de roupa Mas este aqui Está-se a mexer E houve-se também Alguma coisa Tipo estes barulhos de Goblin Uhum Mandem uma seta Para ver Eu vou-lhe já mandar Uma Bom Já mandar Uma chicotada Ou mais Deixe-me só Ver uma coisa Portanto eu devo Acho que aí o ângulo É um bocado complicado Por causa da posição Portanto Este deve-te aproximar Um carinho mais Ando mais um Espera aí Faz-me só um favor Anda lá Mais um para a frente Só para eu ver Já andei Não, não Mais um Mais um Só para eu ver Se tu ficas por baixo Fiquei Espera aí Volta para trás Espera aí Volta para trás Tenho que mandar Este bocadinho Toda para trás Two back Tente lá outra vez Yey Boa Ok, volta para trás Volta para o sítio Onde estavas Onde podes Atacar Ok Yeah, podes atacar Ataca É um ataque normal Tenho vantagem? Não, normal Ele Porque o que quer que seja Que esteja ali Sabe que tu estás aí Sim, mas está prone Isso é o que tu achas? Oh Sim senhora Atenção É uma É um mattress E tudo mais Mas ele não está deitado Está tipo uma pilha de polpa Basicamente E nisto Tu ouves Um O raro De um gajo destes Após que À volta também tem Após Então, mas eu não estava A conhecê-lo Ele sabia que eu estava aqui Ele sabia que eu estava aqui Ele sabia Ok Sabes porquê? Por causa dos outros Porque ele já tinha Já tinha Preparado a sua ação E não só isso Mas também Já tinha Tenho direito a uma Layer Action Que lhe permite Exatamente Ter esta primeira perceção Portanto, ele já sabia Que vocês estavam Mesmo lançando Stealth A partir dali Tu para desaparecer Seria muito difícil A única maneira Seria mesmo Lançar um 20 Lancei um 22 Não, mas 20 Eu estou a falar 20 Estou a falar Um natural Ok Percebi All right Bora Ok Atacaste All right Mas tiveste Basicamente direito Apesar de tudo Um surprise round All right Estamos novamente Em combate Vocês não fazem A mínima ideia Contra quantos Vamos Novamente Lançar a iniciativa Eu vou Rolar de forma aberta Para este Porque vocês já sabem Que este está aqui All right Radnor Queres que eu lance por ti? Sim, por favor All right Onde é que tu estás? Estás a dizer Aqui Anda cá Radnor E iniciativa All right Estão todos Está Descending E Novamente É pá Lançaste outro 20 Que nojo Bora É mas A segunda dose Let's go Vou dar-lhe com a outra Ok Ok Tu Imediatamente Em dois ataques Matas O Goblin Que nem teve direito A fazer nada Ok All right Mais alguma coisa? Queres-te mexer? Interessante Mexer-me Talvez Uma mexa Para Achei que ia para cima Do colchão Tirar uma cesta Eu também vou passar Que eu ia para aqui E ia dormir Mas pronto Briga O que é que fazes? Vou vir Para Cá E só Não vou atacar não Ai Que gente Medricas Ok Calma Esse monte De pano Aqui Aliás Eu posso Soltar uma flechinha Podes Com Depende daquela Que tu lances Mas vou dizer que sim Vai haver uma coisa Brie Podes guardar Pode guardar A ação Assim que Vira Algum alvo Pode Perfeitamente No entanto Se ela se aproximar Só um bocadinho mais Ela pode lançar Perception Para procurar coisas É esta distância E não consegues Ver nada Aí já consegues Então vou lançar Perception Lança Perception Ah eu não tenho Perception Ah meleca Tens 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 que ter Falei que não tem Abri Ok Isto é o que A Brie vai fazer A Brie vai dizer Pessoal A costa está livre Não está ninguém Vem gente Portanto A festa do pito Tem aqui um monte de colchão Bora dormir Queres fazer mais alguma coisa Não Ok 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 Next Caos Opa eu Eu A Brie acabou de dizer Eu tenho confiança nela Pronto Cá vi está livre Então vou avançar um bocado Até aqui Parou Ok Dá um passo para trás Ok Ainda antes disso Dá um passo para trás Vai lança Perception Para ver se tu consegues Parar alguma coisa Eu também sou péssimo em Perception Mas vamos Ok 11 A ti também Parece que está tudo livre Ah pá Só está livre Está livre À vontade Como abris isso Está livre Fica Fica Abre a dela Abre a dela E acabam a minha jogada Vocês estão ali à entrada E apesar de Ser Vocês Aperceberem-se que Do vosso lado esquerdo Neste caso no mapa do lado direito Está um Goblin morto Mas Não sabem bem de onde Eu já vos digo Mais ou menos da zona Vocês vão ser Vão ser atacados Com duas setas É pá Cada um de vocês A minha sorte é que você viu Portanto Abrir é a primeira O caos é o segundo Ah Mas não levei tanto Não, não, não Isto é Ah, sim, sim Ah, ok Sim, sim, sim Eu sei Portanto Diz, diz Já fazer dodge Não Terias que ter preparado A tua Terias que ter Preparado isso antes Não podia Pensava que estava livre Não sei Ah, bem Ah, bem Ah, bem Os dois piores É percepção Os dois horríveis Em percepção Mas não Pronto Tranquilo Mas é assim que se joga Também Olha, pelo menos Eu tenho nove de HP Olha, pelo menos eu tenho nove de HP Também tenho nove All right Good luck All right Então O primeiro roll Vai ser para a Bree Cinco Tira cinco pontos Para o caos São sete pontos É Tchau É que eu estou sempre a receber o pior Tudo ou com dois de mim Então Então Eu vou Ok Eu vou fazer um Secret roll Again Só para All right Eu vou-vos dizer a zona De onde as setas Saíram Uma das setas Saiu daqui Vocês viram o ping Certo? Uhum Outra seta Saiu daqui Mas Estas setas Só foram vistas Pelo caos E pelo Bree Que foram atingidos Ok Eu posso recuar ou não? Ou tenho que esperar Pelo menos Neste momento Tens que esperar Pela tua Ok Agora é o Ray Ray Tu podes Se quiseres passar Se quiseres ir lá para dentro Tu podes passar Pelo lado Da 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 Bree Eu reparei que eles foram Atingidos com setas Ou não? Sim Tu de certeza Que ouviste eles A levarem com uma seta Pelo menos Onde eles serem atingidos Já De dor Principalmente Principalmente o caos Ficou mesmo mal Ok Então Então Quero fazer um perception check Para saber onde é que De onde é que poderá ter vindo as setas Porque eu não sei Apenas sei que eles foram atingidos Né? Ok Daí Ok Podes fazer Faz com desvantagem Ok Nossa Isso com desvantagem Alright Então Tu percebes que Uma das setas É daqui Pelo ângulo Tu vês que pelo ângulo Que atiraram a Bree Que a seta Só podia ter vindo Daquela zona Ok O que é que tu fazes? Isto é inflamável Né? Esta zona aqui O que é? 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 Concretamente O tapete Então isto são tapetes Ou cobertores O que é que é À frente dele É inflamável Ok Eu quero atirar Uma tocha Que tenho na mala Para ali Incendiá-lo Ou incendiar a zona à volta Para ter uma espécie de Podes tentar Vai ser é difícil Mas podes tentar Só peço para tentar Alright Podes lançar Mesmo para a frente dele O que é que eu Faço um Lanço só um D20 Neste momento Normal Só para perceber Se não foi fumble Ok Tu lanças E cai exatamente Onde tu querias Agora lança um D100 Se faz favor Mas digo Já que vai ser difícil É preciso ter um rolo bom Alright Lanças E ainda no ar Basicamente A tocha Começa-se a extinguir E quando cai no chão Bate contra Bate contra o tapete Não Não incendeia E eventualmente Começa a arruar Para esta zona E apaga-se Bem Eu estou sem ideias E termino o meu turno Aliás 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 Eu recuo Para aqui E termino o meu turno Alright Radna O que é que fazes? Pá Vou-me só aproximado Pá Olha Está à minha frente Tudo aí Tu se quiseres passar Espera Deixa-me olhar para o caos Já me esqueci Como é que o caos é É assim Tu podes passar pelo caos Terias é que fazer Basicamente shove Quer dizer que Terias que empurrar o caos Para aqui Pode mas podes fazer Se tiveres Queres tirá-lo da tua frente? Para passar? Ah Não fazes nenhuma desvantagem E aí Movimento Não Não Neste momento eu vou Prometir que possas fazer isso Como basicamente O teu bônus Já que não tens bônus Para quase nada Tu vais No entanto Não vais em princípio A ter 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 Potência suficiente Para chegar a este Mas tu Mas há outra coisa Tu neste momento Não sabes que está aqui alguém Porque o rei também não disse nada Ah Pois Pois Eu não me apetece Propiamente testar Embora Tenho uma Se eu tenho que testar Se quiseres Se quiseres Daí Podes lançar Com desvantagem Se quiseres Se não Podes entrar E não ter desvantagem É contigo Para aqui Então Afasta O Ele foi Está colado à parede Basicamente Tiveste tempo raro E disseste Não sei Pediste licença Tu veis Tu veis Tu veis Que és nobre Mas Ele é É pleno Portanto Siga Sim Sim Ok Eu estou no chão Aqui Ele tem que perceber Que eu estou A meter-me à frente De ele Estou a petici-lo Isso é uma Ok É isso mesmo Radnor Lança Perception Normal Ah Não Se está Está no chifo Rapaz Já vi All right Tu não me vês A única pessoa Que viu Este Goblin As únicas pessoas Que têm ideia Que possa estar Alguma coisa aqui E alguma coisa aqui É o Abrir E o caos O rei Tem a certeza absoluta Que está ali Alguma coisa Mas para ti Não está nada Ele não pode Afixar Alguma coisa Quem Não pode O rei O rei Podia ter feito isso Durante o Free Action Dele Mas ele não disse nada Ok Ok Então Fica aqui Olha Eu vou fazer Uma coisa Vou permitir Neste momento Faz É tipo Rewind Rewind Usa a tua Free Action Para fazeres isso Se quiseres Aí o rei te fala Não quero Não quero O que é que perdi O que é que perdi Então Ok Então Basicamente O Radnor passou No entanto Durante a tua ação Tu podias ter feito Como Free Action Ter dito Ao resto da malta Tinhas a certeza absoluta Que estava ali um Goblin No entanto Tu não o fizeste Ah ok Guardaste essa informação Para ti Mas eu vou permitir Que Para o Radnor Não chegar ali E dizer Que esta merda Não está aqui nada Porque ele não tem Perception suficiente Para perceber Se está ali alguma coisa Tu podes apontar Que está ali qualquer coisa Ok Então Eu vou fazer isso E vou avisar Cuidado Que há gente Ah Então Foste avisado Pelo Raid Que está ali Alguma coisa No entanto Quando tu atacares Já para saberes Vai ser em desvantagem Porque tu estás A atacar às cegas Porque tu Apesar de saberes Mais ou menos A zona dele Tu não sabes Exatamente Onde é que ele está Ok Mas por acaso Há uma coisa Que é Tu tens que Atirar o teu Javelin Para essa distância Portanto O que é que vais fazer A javelin Será que eu não tenho Muitos Jávelins Portanto Mas sim Vou atirar Um Javelin Então Lança Javelin Desvantagem Não Normal Desvantagem Exatamente Tens Tens a razão Yeah Uuuuh Fumble Ok Faz-me o seguinte Faz-me o seguinte Lança Um Dois Três Espera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Lança-me um Deu oito Deu oito Normal Ok Um Dois Três Ok Que sorte Então Ao tu tentares Ao tu tentares Lançar o Javelin O Javelin Vai cair Tu Quando puxas atrás Por alguma razão Não sei se é pela tua luva Ou pela umidade Da caverna O Javelin Vai espetar-se Mesmo aqui à frente A Bri Mas não lhe acerta Ok Desculpa Olha Para a sorte O caos Ainda bem Que não foi um Pois Eu estava a ver isso Pronto A Bri Deve ter ficado Surpreendido Ora Testa do Pito Ok Olá Manda o teu chicote Percebido Mas Percebido 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 Aqui alguém Aqui alguém Ops Mexiste tudo Eu digo Eu digo Está ali um filha da puta E está aqui mais um E este É para Pôr inconsciente Não é para matar E faço full defense É o que? É ok? É o que temos a meter É do venso Igual Com o meu antelinks É Ai vou chegar para trás É o que tenho que chegar para trás É o que fazes Full defense Faço full defense Full defense Ok Tanto estás dodge Sim para eles terem desvantagem a atacar Certo Alright Alright Bri Eu Eu quero chegar Um para trás Aqui Consigo lançar uma seta Para esse Demônio aqui de baixo Para este aqui Ele ainda não se revelou para ti No entanto Mas o homem falou Pronto Mas o homem Aquele homem é um bocado estranho Tem cara de uma coisa assustadora O bugbear Disse que está aqui Exatamente aqui Nesta zona alguém Ele vai-te basicamente Dar O sítio geral Vai ser No entanto Seria muito difícil Poderias tentar Mas seria mais difícil Do que o normal Este em frente Poderias tentar Se quisesses Esse aqui O outro Ah não Este está a 35 Não podias Se quer Não podias Quer dizer Tu não Não há desvantagem dupla Lança Lança contra quem tu quiseres Em desvantagem Normal Espera O shortbow Dá para lançar Sim Tu vais lançar uma seta A ideia é fazer aquilo Jogar a espadinha no chão Pega o bow E depois eu pego a espada De novo Então quer dizer Que tu andas a carregar A espada E O shortbow Na mão É isso? Não Eu estou com a espada E estava com a lanterna Ah ok Estavas com a espada E a lanterna Tu vais então Tens que deixar cair os dois É Sim Ok No entanto Tu estás a fazer isso Sem estar em movimento Eu vou-te gastar A tua bonus action Mas sim Mas sim Sim Mas em desvantagem Yep Alright Lançaste naquela direção geral Mas o que é que quisesses acertar Falhaste Ok Mas há uma coisa Ainda tens movimento Se quiseres Pego a minha espada de novo De volta Ok Calma Não podes fazer isto neste momento Tu terias que guardar O teu shortbow Para fazer isto Então guarda o shortbow Não Tu não podes neste momento guardar A cena é essa Ah então Só espero o destino vir Ok Portanto tu para guardares Tu tens que gastar Pelo menos Eu vou permitir que seja só Bonus action Numa situação normal Seria a action Ok Mas se tu quiseres Tu podes basicamente Deixá-lo cair no chão Tal e como fizeste Com as outras coisas Tu podes deixar cair no chão E voltar a agarrar os outros E eu deixo-te-lhe usar só como bonus Ok Em vez de gastares Uma coisa só para fazer Ok Caos Ok Eu soube ver uma pressão Qual é a ação que eu uso? É a tua action A minha action toda? Eu posso ir Voltar um bocado para trás E gastar a sua action Podes Perfeitamente Ok Estou-me para aqui Depois tu é encostado contra a parede Tu vais à volta E bebe uma pressão de vida 3 de 4 mais 2 2 É a tua última, certo? Eu sei que sim É Então 8 9 Portanto tu estás outra vez em full Voltas ao máximo Ok Estava esquecida a sua posição Vou tirar então E já não posso fazer mais nada Neste momento Não tens bonus Não podes fazer mais nada Ou não? Então não Então parou Podes utilizar a tua free action Para mandar vir com as gajas também Ah, mas vou apetente Ainda vou mandar para mim outra vez Vou me calmar um bocado Não vais provocar Não vou provocar Senão ainda vou matar aqui outra vez É vez deles E Como vocês ainda estão A alguma distância O Deep vai tentar Acertar No teste do pito Como ele está em dodges Vai ser em desvantagem Disadvented Short bow Errou Ok Falhou Ele acerta-te na tua armor E Percebe-se que tu Então És um bocadinho mais forte Do que ele estava à espera Subestimou-te Ok Então Ele agora vai se revelar E agora ele está Já não há desvantagem para ninguém Pelo menos contra Este gajo aqui em baixo Que vocês desconfiam Que seja o Deep No entanto O Deep o que vai fazer Ele vai deixar cair O short bow dele E vai começar A ir Na tua direção E mais nada acontece com o Deep No entanto Com o outro Porque Vocês não veem Ele vai atirar O Radnor Normal Desce Falhou Ok Também te acertou Na armadura Ao se perceber também Que tens uma armadura forte O que ele vai fazer É exatamente igual ao que o Deep fez Vai deixar cair o short bow E vai começar a correr Na tua direção Agora eles já estão Ou abertos Sabes perfeitamente Onde eles estão Pronto Então Os meus olhos Focam-se No Goblin Eu faço um sprint Até ele Deixa só confirmar Quanto espaço aqui é Aqui em sítio Ok Mesmo até eu Saco do bastão E Ponho um ataque assim rápido Cruzado Bato-lhe com o bastão Ok Lança dano Lança Lança ataque Ok Tentaste No entanto Ele desviou Falhou E agora Há uma coisa que acontece Espera Há uma coisa que acontece Esta é a tal parte Que eu disse Que existia Uma fit Modificada Por ter espalhado Tu podes escolher Se tu vais Desviar dele Com Atléticos Ou Acrobatics Portanto Se tu vais Tipo Por seres muito forte Vais evitar Que ele te empurre Ou se tu Basicamente Fazes à toureiro E desvias-te dele Eu vou usar Acrobatics Então Força És toureiro Desvia-te dele Ok No entanto Isto é Um combate De titãs Fracos Então O que é que acontece Ele empurra-te E tu cais Aqui No chão Tu neste momento Estás prone Tu não apanhas dano Mas tu estás caído Neste momento Tu para te levantares Vais ter que gastar Metade do teu speed Portanto Se tu tens 30 Depois eventualmente Quando quiseres Levantar Ele terás que gastar 15 Está bem? Eu ainda não tenho O meu movimento restante Neste momento Já não tiver Estás deitado O teu movimento Neste momento Tornou-se zero Ok Está bem Portanto Nem te podes escapar Nem nada disso Está bem? Ok Next Radnor Viste o Goblin A reagir ao raid Está mesmo à tua frente O que é que fazes? Claro Eu ataco o Goblin Então Ataca o Goblin Normal No Greatax Portanto Com as duas mãos Há bem a agarrar O Greatax Tu desferes um golpe Que acerta Redondamente No Goblin Bora 5 pontos De slashing Acertaste Ele volta A honrar E fica a olhar Para ti Claramente Vais ser o próximo Alvo dele Mas há uma coisa Não Não quero só Fica o reto Que lhe me canta idiota Teste do beat Teste do beat Teste do beat Teste do beat Eu vou fazer Full defense Ok Malta Vamos fazer uma coisa Só para São É meia-noite e quinze Toda a gente ainda está Tranquila para continuar É porque estamos mesmo a terminar É só para confirmar Não para alguém Que te dizer É pá Tem que ir dormir Não Ora Então vai Festa do beat O que é que fazes? Full defense Full defense Ok Então Ficas em Full defense Ah Bri Ah Eu quero tomar Poçãozinha Então Toma Poçãozinha 2D4 Espera 2 Ah Esse turn order Está na frente 2 D4 Ok Portanto 6 pontos de vida Tu sobes 10 O máximo é 9 O máximo é 9 Portanto Voltas a subir ao teu máximo Ok Ok Queres te movimentar? Quero Vem para cá Para Para Cá Ok Mais alguma coisa? Queres fazer? Hum Não Agora não Acho que também não há assim nada Que tu possas Fazer Sim Ok Ok Next Caos Eu estou a ver Ok Eu posso Meter-me até aqui Certo? Podes Até aí sim Na boa Mas tipo Celt Infurtivo Posso ou não? Podes utilizar Deixa-me só confirmar Se tu podes utilizar Como bonus action O hide Só a nível 2 Neste momento Não podes Portanto Se tu quiseres Tu podes utilizar Gastar a tua action Para fazer hide E podes-te movimentar Mas tu não poderias Atacar No teu turno E podes ter aqui Hide Até onde? Até aqui Certo Podes Corres o risco No entanto Estás tão perto De ele se aperceber Que estás aí Mas podes fazer Estás aí Tão perto Que há a possibilidade De ele ter uma proteção alta E para aqui Tentas coser Queres ir para aí Fazer hide? Sim, sim Força Ok 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 O teu próximo ataque Vai ser com vantagem Está bem? Ok Agora São os Goblins E Tal e qual Como vos disse Neste momento Aquilo que vocês notam No entanto Para já Primeira coisa O Goblin Este aqui É maior Do que os outros Ok Ele Mas ambos Estão Desnudos Ok E este Começa A honrar E começa A dizer Vocês Entraram No meu terreno E ao dizer isto Ele vai tentar Fazer grapple Ao teste do pito No entanto Como o teste do pito Fez Full defense Ele vai ter Desvantagem No entanto Como todas As Todas as ações De shoving E grappling Ele tem Vantagem Portanto É algo É um ataque Normal Portanto Ele vai fazer Um wrestling move Aliás Mentira Primeira coisa Que ele vai fazer É um wrestling move Normal Em desvantagem Que falha Certo? Deixe-me confirmar Yes Ele falhou Redondamente Portanto Ele não faz mais nada Porque ele não tem direito A fazer mais nada Porque falhou Olho para ele E digo Parece burro O outro O outro vai fazer Exatamente a mesma coisa Mas ao radnor Mas vai fazer Com vantagem Não O ataque vai ser normal É isso Alright Acho que acertou Não é? Sim Sim Eu estou acertando Ele atingiu-te Com oito pontos Que é basicamente O máximo Que ele podia atingir Alright Portanto Tira oito pontos A tua vida E eu aqui Estão perto E não me doeu nada Força radnor Tira oito pontos A tua HP Agora Tranquilo Agora Por ele ter-te acertado Ele tem Devido à sua Feet modificada Ele tem direito Na sua bonus action De fazer Shove ou grapple E ele vai tentar Fazer grapple Então Ele vai ter vantagem Ele lançou um 11 E tu Ou Lanças Ou athletics Ou acrobatics Eu acho que tu queres Em princípio é fazer athletics Porque acho que tu és mais forte Que sei lá o que Eu já me fui A Tu queres athletics Ou acrobatics Athletics Pronto Lanç athletics Normal Ele pensa que está a fazer grappling A ti Mas no entanto tu riste Porque basicamente Ele é que está a fazer grappling Ele é que está a grappled a ti Portanto Ele não consegue ter Sob controle Alright Feito Reito O que é que fazes? Ok Então Eu estou deitado no chão A contemplar a minha existência E tento Consentuar isto outra vez Faço um mortal Um keep up Se gastaste 15 beats Tens mais 15 Se quiser Desloque-me contra O Goblin Saco do bastão Tente-me acertar outra vez Acerta Acertas Perfeitamente Acertaste Estou Chateadíssimo O homem quando pega no pau Jesus Depois de eu dar o mortal Os olhos focam-se no Goblin Eu A meio da corrida Saco do bastão para fora Rodo à minha frente Rodo com ele na mão E Salto Viro-me de costas para ele E simplesmente Faço Acer-lhe com o bastão Tipo a rovar Mesmo no maxilar E Torço-lhe A cara E ele cai Assumir Partido princípio Com o pescoço partido E no chão Ok Caio Morte Então Posso usar o resto do meu movimento Certo? Sim Tens mais 10 Tenho mais 10 Então Ok Venho para aqui Não Para aqui Eu nunca o vejo E uso a minha bonus action Por causa do martial arts Para fazer um unarmed attack Non-lithal Non-lithal Não te esqueças Eu não me matas as vezes Ok E dá Sexto Bloodshining Ok Pronto Eu vou assumir Que neste momento Vocês não querem matar este Vocês querem só para o inconsciente É isso? Porque o testa do Pete disse isso Alright Portanto todos os vossos ataques Qualquer que seja ele A não ser que seja crítico Se for crítico Há a possibilidade de vocês o matarem Ok Portanto Atenção Mas em princípio É só para o não cotear Está bem? Alright Acertaste Ele E Ele apercebeu-se da tua presença Neste momento Yeah E pronto É isso Radnor É tua vez Não Eu estou com o 4 de feita A menos Portanto Eu posso preparar uma opção E depois Confere-me Então Bebe a primeira A tua opção Sim Então 2 de 4 2 de 4 Alright Portanto 5, 6, 7 Então somas 7 Quase que é o teu máximo Tu sopes para 11 Ok Ok Pois Então pronto Já utilizaste a tua action Portanto Agora neste momento Não tens bônus Se tu possas atacar Nem nada disso Não Não Alright Testa do fit Ok It's your turn What do you do? Vou-lhe dar um opportunity Vou mexer até aqui Alright Ele vai-te atacar Ah Como tu Como tu fizeste isso Ele vai tentar fazer um kneebar Vai-lhe prender a perna Errou Errou Ele tentou Tentou basicamente Mal tu viraste de costas Tentou agarrar o teu turnozel No entanto Tu sacudiste o teu turnozel E continuaste a andar E ele quer o chão Oh porra Ok O test do fit Não Não O outro O deep Não Também não Mas Mais importante do que isso Já gastou a reaction dele Yep Ok Chicote dos anzóis Jesus Vai sentir a dor da dor Para as pernas Para não matar Ok Mais alguma coisa? Acertaste-lhe? Não, não Mais nada Estou bem aqui Fizeste dano Bri Eu Ai Posso fazer um ataque Tipo Surpresa? Neste momento Tu Queres fazer sneak attack É isso? É Porque ele estava Concentrado aqui No test do fit Ok A minha Sim Podes Porque Ele basicamente O que ele está Neste momento Ele tipo Está Focado na pessoa Que está à frente dele No entanto Tens outra coisa boa Que é Tu tens Amigos teus Inimigos dele A flanqueá-lo Portanto Tens essa possibilidade Sim Fazer sneak Portanto Tu queres fazer Que tipo de ataque? Eu posso ter por aqui Novamente Juliette O que é que tu tens O que é que tu tens na mão? Novamente Short sword Tens a short sword Ok Então lá Então tens que te aproximar Não podes estar à distância Sim A ideia era vir para cá Então lá Força Ok Então Faz o teu ataque É com vantagem? Sim Vou considerar Que seja com vantagem Neste caso Especialmente Aliás Não Não te vou dar vantagem Mas vou-te permitir Que quando Se atingires Possas colocar O teu sneak attack Ok Bora Tentaste acertar No entanto Ele conseguiu Fazer dodge E escapou-se Ok Mas neste momento Vocês já estão a rodear Mas há uma coisa Desabri Não Ah ok Desculpa Não pode não andar Não Quer dizer Poder podes Mas Poder podes Podes Perfeitamente Porque ele nem pode Gastar Porque ele não tem reaction Portanto Se quiseste afastar dele Podes Ok Quero Mas eu andei Espera aí Eu andei daqui Me dasaste 20 Se não me engano Ou 15 Já Agora mais 10 Se quiseste afastar Caos Your turn Eu tento ir por aqui E atrás Pode ficar aí por trás Tranquilo Ok Então fico atrás dele E faço também um sneak attack Atrás dele Faz um ataque primeiro Sim Com uma short sword Bora Lembrou-se de ter Disto que Havia a possibilidade De vocês o matarem Vamos lá ver Vamos lá ver Ok Ok Tu vais rolar dano Mas há uma coisa Tu vais rolar dano Não só o teu dano Normal Mas também vais rolar Com um sneak Portanto Tens que rolar isso Mais um sneak Ok O homem é perigosíssimo Na pega por trás Rola sneak duas vezes Porque o sneak também Foi crítico Bora Ai Jesus Mais um Mais um Alright Portanto 16 De 7 De 8 De 9 Ok Ok Que sorte Do caraças Vocês têm uma sorte Não fazem ideia O as que o mataram Ele está Preso por um frio Ele está A sangrar Profundamente De feridas abertas Ele está Nas últimas Ok Ah Desculpa Podias fazer mais alguma coisa Acho que não 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 posso Eu gostei tudo Alright Alright O Goblin vai fazer uma coisa No entanto O Goblin ao sentir que isto está A começar a parecer perdido Ele vai fazer Desengage E vai se dirigir Aqui para trás Eu tenho uma reaction Bora Força Não 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 Mas Como Como ele Ah ele fez Desengage Pois é Ele fez Ele Ah Não Ele fez Desengage Portanto Não tinhas direito De reaction Teixe ante não Não Eu tenho Porque tenho 15 feet De melee range Certo Mas ele fez Desengage Portanto Ele não Ah ok 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 Está certo Está certo Ok Portanto Ainda tem a tua reaction Se houver necessidade Mas acho que não vai Alright Ele no entanto Vai utilizar a bonus action Para agarrar qualquer coisa Da arca que vocês veem ali Alright A ação dele feita Rei É a tua vez Ah Ok Então Eu já Querendo terminar isto tudo Isto é o que? É um trono? Isto é um trono Exatamente Eu não descobri Desculpem Eu não descobri Porque vocês ainda não tinham visto E de repente Já estamos em combate Isto basicamente É um trono Sim E atrás do trono Exatamente onde o Dib está Vou tirá-lo daqui Está uma arca Ok Ok Ele está A basculhar a arca E agarrou em qualquer coisa O fato de haver aí um trono Modifica o meu O meu range Ele neste momento Pelo menos tem mais 2 AC Para ti Na tua posição Se fosse por exemplo O teste do pit Provavelmente não Ou de abrir Ok Mas para ti Nesse ângulo tem Sim Eu vou mover-me 30 feet Vou meter-me em cima do trono Ok Então Estás-te a esconder E depois Ataco-lhe assim Non-lithal Com a quarterstaff Na cabeça Ai Ataca Tem vantagem No rei leão Ele tem vantagem Mas ele acertou Bora Peraí Eu disse Non-lithal Sim 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 Ele está Desmaiado No chão E Neste momento Vocês Já não estão Em combate A gente vai amarrá-lo Para se ficar só a ver a cabeça Para não esquecer Levar os corpos Porque também Recebemos ninguém A gente pode levar Só os pés Por que umas orelhas Ah umas orelhas Isso mesmo Ah já Devemos manter umas provas Ok Sim Vocês divirtam-se com isso O que é que ele tinha na mão Aí o Raid Ok Então Raid Vês o que é que ele tinha na mão Sim Agora que ele está desmaiado Vejo o que é que ele tinha na mão E o que é que ele tinha escondido em geral Eu vou Eu dormi uma soneca Que isto foi muito cansativo Ele Tu o que tu vês É uma caveira Mas esta caveira parece um bocadinho fora do normal Porque na realidade Tu após uma inspecção um bocadinho mais Mais minuciosa Tu apercebes que na realidade Era uma bomba Ei Eu queria Levar conosco Ok Eu só vejo a caveira Na mão dele Na mão dele A única coisa que ele tem na mão Mas há mais coisas no Na arca A caveira está A bomba está armada ou Não Não está Ele não teve Não teve Não teve Eu cuidadosamente Meto-a No chão De forma Nada a ativar E Tendo visto agora A bomba Examino o baú A ver se está armadilhada Também Ok É fácil O baú não está armadilhado Porque ele abriu e tudo Portanto Não está armadilhado Tu olhas lá para dentro? Sim O teste do P Está mesmo a dormir Espera aí Deixa-me pôr Está sim senhora Só para saber onde é que tu estás Então All right Onde é que está Espera aí Tudores Então Coisas que tu vês lá dentro Tu vês Cabeças de peixe em decomposição Ok Tu vês um colar Com dentes de pessoas E animais variados Ok Para além de Eu vou meter no Discord Da bomba Em formato de caveira Vocês É para É Isto é chamado Tesourinho de perimente Vocês veem Gente pôr café Ainda não acabei Vocês veem um punhal Vocês veem um punhal Portanto E veem uma dagger Normal Aparentemente normal Ok Vocês veem uma wand Alguém aqui tem arcana Algo assim do género Eu não Ok Mas como isto já é tarde Eu vou vos dizer Depois vocês eventualmente Faziam identify Isto é uma wand De burning hands Wand of burning hands E o burning hands É Isto Vocês podem depois espreitar Que é um spell Ok A última coisa que tu vees Bem lá no fundo São pedras preciosas Que eventualmente Se vocês Trocarem por Ouro Vocês conseguem Arranjar um negociozinho Por 240 golpices No total Cerveja 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 Como só quer viver Ok Vamos fazer o seguinte Vocês depois logo decidem Como é que querem dividir Ou se logo for Vocês E voltaram para a taverna Volto por aqui Vocês Vocês voltaram a estar novamente com a Lilian E desconfio eu que Trouxeram tudo e mais alguma coisa Deram Já foram algumas Já foram-se provas que nós matamos Ok Como vocês trouxeram as provas E como entretanto houve relatos exatamente de fumo E que a fortaleza foi completamente destruída Ela paga por inteiro Ela dava Deventos pelo O Dib Que agora vai ser julgado E como os outros goblins eram mais insignificantes Ela dava-se na mesma os 75 gold pieces Para cada um deles Portanto Vocês neste momento têm Através dela mais 500 gold pieces Atenção Não é 500 para cada um É 500 para o trupe todo Portanto Dividam Isto divide-se já 100 para cada um Exato Mais os 240 Que das pedras preciosas Mas isso também depende do rei Se o rei quer dividir ou não Ou se quer ficar com tudo Sim Ok Além disso também Vocês neste momento têm uma wand burning hands E têm também uma skull bomb Portanto Vocês conquistaram a fortaleza do Dib É É Conseguimos Malta Já é tarde Feedback Que agacharam Gostaram Não gostaram Coisas positivas Coisas negativas Eu gostei bastante Eu gostei Sim Gostei Bastante Está fixe Nada de repetir Não percebi Não me importava nada de repetir Ou mantê-la recorrente É tudo uma questão de se combinar Retiram e se quiserem manter a vossa trupe e tudo mais Os Quack É uma questão de se combinar Para uma futura aventura com os Quack Ok Está bem Então eu depois tento Se quiserem eu mando para o grupo Vou restituir uma coisa Se tiverem Caso não saibam Esta foi basicamente a minha segunda vez a fazer DM A primeira vez foi ontem Ok Ok Portanto Eu também estou a aprender Ok Portanto se vocês tiverem algum feedback Mesmo o pessoal que tenha sido mais Mesmo menos experiente Se vocês tiveram sei lá Alguma coisa que não gostaram tanto Ou seja o que for Pá digam Para eu também tentar melhorar Não só a maneira como a conta a história Ou como nos integro Está bem Ok Para a segunda vez Diria que se tiveste muito bem Pois Ou seja Podias ter dito que eras DM Tipo há 2, 3 anos e eu acreditava Sim Eu posso dizer que eu sou DM há 30 anos E eu nunca na vida diria Que esta era a segunda vez Que estávamos a fazer DM Já Muito obrigado Pronto Agora é que eu deixo completamente Ao vosso critério Se depois vocês querem Continuar ou não E novamente É tudo uma questão no grupo É tranquilo Está bem Malta? Está bem Muito obrigado Por terem vindo Muito obrigado Por terem passado Um serão comigo também Até a próxima Até a próxima Até a próxima Um abraço Até a próxima